Fala aí pessoal do Brasil UFO, sejam bem-vindos a mais uma retrospectiva aqui do canal Brasil UFO, essa aqui ocorrida em 2023, ou seja, nesse último ano e já desejo para você um feliz Natal, quem não pôde assistir o último episódio da retrospectiva aqui, aconteceu no Natal e agora também na virada de 2023 para 2024. Essa retrospectiva a gente traz aqui, o que os antigos viam na Serra da Beleza, foi uma oportunidade que tivemos de ir novamente na Serra da Beleza, dessa vez em 2023, na primeira vez fomos para fazer entrevistas, uma roda de conversa ali, conhecer ali os integrantes que costumam frequentar a Serra da Beleza, dessa vez fomos com mais tempo para poder conversar nesse primeiro episódio, nessa primeira parte da retrospectiva, que foi o episódio que demos o nome de o que os antigos viam na Serra da Beleza, podemos conversar com os antigos moradores, dentre eles o seu Geraldo Pilão, conversando com o Riba Menezes, fomos até a casa dele, então conversamos com o seu Geraldo Pilão, aí que está na imagem, conversamos com o seu Edgar Miranda Ferraz, que encontramos com ele lá na praça, que nos atendeu gentilmente, também nos contando as histórias que pôde vivenciar naquele local, que é um local muito especial, como todos já sabem, conversamos também com o seu Luiz Martins de Farias, que é conhecido como o seu Luizão, né, Luizão Farias, né, que também tem uma história muito impactante assim, né, ele com o seu Fusquinha na Serra da Beleza, ele teve que colocar a mão assim na janela, porque o objeto de luz ele veio até a janela, veio muito próximo a janela, e andando na mesma velocidade do carro, então é muito impressionante essa história também, vocês não perdem por esperar, tem bastante coisa aí. Quem foi com a gente foi o Rodrigo Pelli, né, o mais conhecido como Rodrigo de Sorocaba, que nos encontrou também, foi lá conhecer o Brasil UFO, conhecer a Serra da Beleza, por indicação do Brasil UFO, e pôde também nos ajudar nessa empreitada que fizemos por lá, né, então nessa primeira parte, e também pra encerrar nessa primeira parte, falamos com o seu João Batista, né, o seu João Batista traz pra gente assim umas histórias, pra quem não conhece, o João Batista trabalha também com o Arnaldo, né, e ao longo de sua vida teve umas experiências de ver objetos pousados no acostamento, ainda quando a estrada era somente terra, né, não tinha asfalto, ele viu ali na estrada objetos, é, um objeto que ficaram se encarando ali, né, e é muito bacana que ele menciona até a aparência desses seres que estavam dentro dessa suposta nave, né, que ele dá bastante detalhes, né, e diz outros fenômenos também que ele já pôde ver, como eles chamam de mãe do ouro, né, que ele fala que a mãe do ouro, essa luz, ela entra dentro da terra, é como se não tivesse, é, é, não tivesse matéria, né, não tivesse a física, né, a lei da física, então ela entra e sai da terra como se fosse apenas um espírito, vamos dizer assim, né, então é isso pessoal, nessa primeira parte, é, batemos um papo ali, conhecemos um pouco mais a Serra da Beleza, conhecemos os moradores, né, e, é, convido você pra assistir esse episódio comigo, mas antes quero convidar você também a vir tomar um café aqui com a gente nos estúdios do Grupo Feltran, onde você pode criar o seu conteúdo, seja ele um podcast, seja ele um conteúdo, é, de vídeo aulas, né, convido você pra escrever pra gente nesse e-mail que está abaixo, que é atendimento arroba grupo feltran ponto com atendimento arroba grupo feltran ponto com, ou se você preferir, pode escrever para o Brasil UFO, que é o mais 5511 984 363637. Só não esqueça de mencionar que, é, a respeito, é, que está interessado, é, sobre a, os estúdios, sobre gravação nos estúdios aqui do Grupo Feltran. Então é isso pessoal, convido então você agora pra assistir Riva Menezes conversando com o seu, é, Geraldo Pilão, é, tem também o irmão dele, ele vai falar do irmão dele, se emociona, é muito legal, então a gente se vê daqui a pouco pra segunda parte, onde a gente vai trazer o projeto vigília que acontece lá na Serra da Beleza, segunda parte um pouco mais técnica, é, fomos lá, subimos até a montanha, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, vamos assistir a primeira parte, vamos lá, bom programa. A senhora pode ser que tá botando fogo no posto, e vai queimar o posto do patrão aí. Tinha cores diferentes, no vermelho também, mudava de cor? É, bem vermelho, mas mais forte do que o favor do carro, é, muito mais forte. O carro falhando, 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 quando chegou no alto, que ele parou, o troço tava em cima do carro. Chegamos na Serra da Beleza, começou a subir, eu não vi mais, aí fui subindo, mas eu falo com o político, chega naquele cotovelo, ele vai me cercar, não, eu não vi outra coisa, eu tava no Fuscão, voltei uma terceira, fazendo uns 80, subindo. A hora que naquela curva, assim, que é o cotovelo, ele chegou na minha janela, pra nós, uma luz tão forte, que eu tava nesse terceiro, passei em primeira, e fui subindo de uma horazinha, com a mão no rosto, a lágrima, só ele mora lá comigo. Quando nós começamos a subir ali, a luz parou, quando nós chegamos em cima, que dá aquela entrada, que vai pra aquele restaurante, ali chama a porteira de chave. Sim, que é depois do mirante. Entre o mirante e a de cidinha, né? Ela tava assim, em cima, assim, numa coisa, pra cima, e emitindo uma luminosidade muito forte, que a sua vista não aguenta, parece, picou de solda elétrica, uma coisa assim. Aí, rapaz, ele falou assim, nossa, senhor, o que que é isso aí? Aí, rapaz, eu falei, eu não sei, rapaz. Aí, eu parei, fiquei conversando com ele, ele ficou ali por cima. Bom, acabei de passar no posto aqui pra... abastecer, agora, redondamente, 10h39, saindo aqui do meu... no meu bairro, com destino à Serra da Beleza. A viagem promete em torno aí de cinco horas e pouquinho de viagem, né, até lá, e vamos em frente pra mais uma pesquisa. Dessa vez, a nossa intenção, né, é fazer uma pesquisa lá na Serra da Beleza sobre o projeto Vigília, né, que é encabeçado pelo Rony Vernet. Então, a gente estava segurando essas informações, né, porque podia não dar certo, né, lances de agenda, mas nesse programa vamos exibir toda a preparação, os equipamentos e os detalhes, né, que o Rony vai mostrar pra gente sobre o projeto Vigília, que fica lá, uma parte dele, né, fica lá na Serra da Beleza, especificamente lá no terreno do cruzeiro, lá do Arnaldo, do Beleza da Serra, do restaurante, camping, Beleza da Serra. Então é isso, pessoal, vamos em frente e durante a viagem a gente vai mostrando as belezas do caminho até chegar lá na Serra da Beleza. Até mais! E aí 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 Se inscreva no canal 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 É isso aí Que Deus te abençoe, Abel Que teu espírito esteja em paz E você não estará esquecido Pela tua família e pelo grupo aqui também Quem sabe o Abel Quem sabe o Abel agora já descobriu o céu Quem sabe o Abel agora já descobriu o mistério, né? Mistério que a gente corre atrás sempre, né? Então é isso aí Tem coisa que não tem explicação, isso aí a gente não sabe explicar o que aconteceu E a gente tá encerrando esse caso aqui do Abel Estamos começando aqui no Abel Aqui no Abel agora já descobriu o Música Olha lá, o Riba Menezes e o Rodrigão e a Cachorrada. Onde que o Brasil UF tá indo, tem a Cachorrada, não tem jeito. A gente tá procurando aqui uma testemunha de uns casos aqui na Serra da Beleza e vamos ver se a gente se encontra. Vamos lá ver se é o Geraldo, o irmão do São Francisco, os dois viram um óbvio pousado de 5 da tarde a 6 horas da manhã. Era de um tamanho de um circo pequeno e eles viram os seres em volta do objeto como se estivesse com algum defeito. Vamos lá conversar com ele. Pessoal, eu estou aqui com o seu Geraldo, ele tá com 88 anos. Ele e o irmão dele, que era o seu Francisco Pilão, mais conhecido como Chico Pilão. Seu Chico Pilão e seu Geraldo são moradores aqui da Serra da Beleza. Ele é uma testemunha viva de um caso clássico que aconteceu aqui na Serra da Beleza. Esse caso tá escrito lá no livro do Marco Antônio Petit, OVNIs na Serra da Beleza. E eu já conversei com o irmão dele, o seu Chico Pilão, que já faleceu. E tava faltando eu completar essa entrevista aqui com o seu Geraldo. Então, seu Geraldo, é uma honra estar aqui com o senhor. E eu queria que o senhor contasse sobre o disco voador que o senhor viu pousado lá no Paixo. Conta aí pra gente. Como eu tô dizendo pra você, ele chegou às seis horas da tarde. Da tarde. Aí, ele chegou às seis horas, abaixou lá no rancho, lá embaixo. Do tamanho do que, assim, de um circo pequeno, uma casa? Tipo um circo mesmo. Tipo um circo. Tipo um circo. Sim. Aí, aí eles... E a lâmpada dele, a lâmpada dele, era mais forte do que a lâmpada do carro. Era forte o paróquio? Muito forte. Aí ele falou, como é que nós vamos fazer? Falei, nós pediram a Deus se levar na onda de noite, nós não vamos lá, não. O senhor ficou com medo? É. E não sabiam, o planeta, né? Aí nós não dormimos de noite, cada vez que abriu a janela, estava lá com a luz acesa lá embaixo. Tinha hora que parecia que estava botando fogo no pasto, ele vai queimar o pasto do patrão. Tinha cores diferentes? Vermelho também? Mudava de cor? É. Bem vermelho, mas mais forte do que a forma do carro. É. Muito mais forte. Aí, nós ficou. Aí nós passamos para a madrana um bocadinho, mas com medo, de ver enquanto olhando, nós lá embaixo estava lá, a luz acesa lá. E aí, quando foi no outro dia? No outro dia, tinha hora que parecia dois homens. Então o senhor viu quando o dia clareou, era seis horas da manhã, não é isso? Seis horas. Então o senhor viu ele com o dia claro, o objeto? Vim chegar e vim sair no outro dia. Que cor que ele era durante o dia, durante o dia? Aí quando foi saindo, atravessou o pasto falecido Machado, que é a minha vizinha lá, aí passou baixinho igual uma garça, aí já branco. Passou baixinho, fez uma parada perto do gado, o gado não espantou não. É mesmo? Aí você acredita, lá da serra, eu avistei ele, uma serra mais alta do que lá, eu vi. Ele foi devagarzinho ou foi rápido? Ele foi devagarzinho, foi indo, baixando, baixando e sumindo, sumindo. Aí quando ele jogou na serra mais alta que a gente chegava de lá, eu enxerguei. E meu irmão não enxergou mais. Aí ele traigou um passo. O senhor chegou a ver pessoas andando ao redor dele? Duas pessoas. Duas? De longe. Como que eles eram? Baixinho. Eram pequenininhos? Não, não. Não, não. Anãozinho? É. O que ele se chamou na mão? Quando foi... O que que ele se chamou? O que que o senhor viu? Ele tinha alguma coisa na mão? O que? Ele carregava alguma coisa? Eu não vi nada na mão dele, que era longe lá da casa, não deu pra você que eu tava lá, andando lá. Tinha que cor de roupa que eles usavam? No corral. Ele usava roupas? É. Não sei, porque eu não cheguei perto pra ver, né? Só viu os anãozinhos andando em volta? Andando em casa. É, andando de volta, aí depois ele saiu. O objeto fazia barulho? Tinha barulho? Não tinha barulho nenhum, né? Aí quando foi no outro dia que ele saiu, vai ser que dita, aí eu comei, tava faltando uma vaca. Faltou? Tava faltando uma vaca? Uma vaca. Aí depois falou, agora nós vamos ver, se ele foi embora, voar, levantar, nós vamos lá ver a vaca. Aí depois, né, que ele foi embora, que foi pra longe, aí nós desceu lá, mas não tinha sinal de nada. Vocês perderam, a vaca sumiu? A vaca veio. Ah, veio? Nós foi buscar. Ah, acharam a vaca. Só ela. Então a vaca tava longe. Aí eles falou, agora como é que não faz? Passar, procurar a vaca lá embaixo. Ah, vocês estavam com medo de procurar a vaca. Ah, entendi. Aí nós trouxemos o leite no ponto, no alto, na Serra da Beleza, depois é que nós foi lá ver a vaca. Aí nós achamos. Mas não tinha sinal de fogo queimado, nada, não tinha sinal de fogo queimado, nada, não tinha sinal de fogo queimado. Nada. Era só a luz. Só a luz. E aí, você conhece o perfeito daqui? Sim. Luizão. Luizão, conheço? Luizão. Luizão. Luizão, uma vez, trancou o carro dele lá na Serra. Tá, vamos lá, é o Luizão. Ele trancou o carro dele na Serra e não saiu nem pra trás nem pra frente. Sim. Luizão. Luizão. A luz seguiu o seu Luizão. O carro dele parou de funcionar. Aí o Luizão, tarde da noite, não passa lá, pode perguntar aí. Aconteceu com o seu Luizão umas três vezes. Uma vez ele fez o carro, uma vez ele viu o objeto pousado igual ao senhor. E aí teve um rapaz que chamava, eu esqueci o nome dele agora, ele tava vindo de conservatório. Sim. Aí ele vinha, cercou ele lá e voltou pra trás. Voltou, voltou pro meio do campo. Seu Natalino? É, seu Natalino. Seu Natalino. Eu vou lembrar, você lembrou. Ele, ah, mas você que passou um medo da análise, o senhor Luizão também. Seu Natalino também viu um objeto pousado e viu seres lá, pegando pedrinhos. Ele viu dois homens. Dois homens. Não é mentira o que eu tô falando. Não, eu sei, ele pegando pedras. Ele viu dois homens. Aí ele voltou pra trás, voltou, voltou lá pro morro, pra vir pra casa dele aqui em Sazabel. Ele morava aqui. Quando chegou seis horas da manhã com o dia, claro, o objeto estava lá. O senhor viu ele de manhã cedo. Aí quando ele, como que ele era de manhã cedo? O senhor lembra a cor que ele tinha? A cor dele? Tinha hora que parecia um seco com branco. Que branco? Um branquinho. Tinha hora que parecia um seco tampado com um prático. Mudava de cor? Fretinho. Mudava de formato também. E a lâmpada forte. A lâmpada forte que a gente olhava pra lá do aviso da gente. Durante o dia tinha luz também? De dia? É. De dia não. De dia não. De dia só de noite. Só de noite. Durante o dia só não viu luz, só viu ele pousado sem luz nenhuma. E aí depois dessa vez o Sr. Chico não estava lá não. Estava eu e a tia dessa menina aí. Ela morou lá comigo, viveu lá comigo. Dona Gerina. Sim. Aí você lembra? Não. Ela também faleceu. Ela morou aqui comigo. Sim. Aí eu estava lá pra baixo procurando roca no campo. Um pasto sujo. Aí ela viu o disco no ar. Aí está igual um avião, um foguete. Igual um foguete que lhe era passando. Ela viu. Sim. Aí eu falei, o disco vai pegar. Ela me tratava de filho dela. Sim. Ela falou, o disco vai pegar lá embaixo. E eu não vi não. Ela viu. Devolvou lá pro lado falecido Vicente. Sim, do Sr. Vicente lá. Isso. Devolvou pra lá e quando eu vim... O Sr. Vicente também viu um objeto pousado. É. Aí ela falou, você não viu o disco? Eu não vi não. Mas foi bom você não ter visto. Ela viu ele. Devolvou lá pro lado do Sr. Vicente. E o Sr. já viu umas vezes aqui? Aqui mesmo eu já vi. O que o Sr. viu? Já. E lá uma vez também, ela viu ele no nascente da mina d'água. Perto da mina d'água? É, perto da mina d'água. Aí ele tava olhando como... igual a pessoa. Ele tava pousado ou tava no ar parado? É. Tava como? Tava parado. Aí... Aí eu falei, eu vou lá arrumar a água. Eu vou ver se vai lá. Aí eu fui chegando lá. Me deu uma coragem. No alto do morro? É. Não. Abaixo do... Ah, nascentes baixos. Tá lá da casa um bocadinho. Sim. Aí quando eu fui chegando lá, ele sumiu. Aí eu não vi mais nada. Como é que ele era esse? A forma dele, o senhor lembra? Parecia com o quê? Porque ele tava mostrando igual a foto de uma pessoa. Um olhão. Do tamanho de um carro? É. Um olhão. Aí eu falei, eu parecia algum bicho que tava lá. Era ele. E que tamanho que ele tinha assim, o senhor compadre? Ele era pequeno. Pequeno? Não, não. Duas vezes pequeno. Maior que essa sala aqui? É maior que essa sala aqui? Do tamanho daquele galinheiro ali. Então... É. Comparando aí com o Havan, né? Mas eu fui lá, arrumava e saiu fora. Foi embora. Não vi mais nada. É. Mas sempre tive que fazer pra vocês. E até hoje o senhor... E hoje, andando por esses pastos aí, o senhor continua trabalhando ainda, né? Trabalho? É. O senhor continua trabalhando. O que o senhor falou que... O sol quente não posso não. Não vai ficar fresco. Eu planto uma voltinha ali embaixo. E o senhor tem medo desses objetos ainda? Quando o senhor vai pro pasto, o senhor fica com medo? É. É mesmo que eu tinha do cemitério ali. Pra baixo ali. Mas o senhor tem medo desses objetos ou não tem medo? Não. Tem medo não, né? Eu não. Então se eles convidarem pro senhor dar uma voltinha, o senhor vai? Ah, vai. Se ele chamar o senhor pra dar um passeio, o senhor vai? Ele? É. Ah, não vou não. Vai dar uma voltinha. Não, eu já vim falar também. Já vim falar aqui uma vez que dois companheiros capinando uma rocha. Sim. Vocês já vão falar? Não. Conta aí. Aí os companheiros estavam trabalhando. Quando viu aqueles dois homens, pegou eles com ferramentas e tudo e carregou. Aqui na Serra da Beleza? Isso eu não sei. Se foi aquilo ou não. Aí levou. Levou ele com as ferramentas. Não. Estou mentindo. Levou só ele e levou as ferramentas. Levou as ferramentas. Abduziu o homem. Levou o homem? As ferramentas. Nunca ouvi falar sobre isso. Aí, rapaz. Dizem que depois que ele leva, depois ele vai na rocha. O Deval. Você já ouviu falar, né? Já. Aí voltou. Os dois homens voltaram. Chegou na casa deles. Bobo. Não estava conhecendo. Nem a família dele não estava conhecendo. Ele estava colando a rocha. E eles moravam aqui? Não. Ainda estávamos morando lá na Serra da Beleza. Sabe o nome dele? Lá na Serra da Beleza. O senhor sabe o nome dele? O senhor lembra o nome? É. O senhor lembra o nome deles? O nome dos homens? Não lembro. Eu sei que eram dois homens que estavam capturando um milho. Que foram produzidos. Eles trouxeram ele de volta. O planeta, o disco. Soltou ele lá. Ele foi para cá mais bobo. Não conhecia ninguém. Nem aparente. Aí depois que ele começou a voltar em si, ele falou para a mulher dele. Falou, ah mulher, ele passou um medo de danado. Viu um pranete lá e carregou ele. Subiu com ele para cima. Ele ficou bobo aí. Aí ele falou, como é que foi? Não sei. E a ferramenta ficou lá na rocha. Aí depois que ele foi lá buscar a ferramenta. Depois que ele voltou. Então esse é o primeiro caso de abdução que eu já ouvi falar aqui na Serra da Beleza segundo o Sr. Geraldo. Eu vou procurar saber quem é essa família depois que a gente chegar aqui. Pergunta se ele sabe a... Se conhece onde é a casa desse rapaz. O senhor sabe onde é a casa dele? Qual local é onde ele mora? Onde aconteceu? O homem? Esse homem que foi levado. Que foi levado? Foi lá na Serra? Perto do Subicente? Foi onde? Não tem lembrança porque já faz muito tempo. Ah, já não tem mais lembrança. Isso foi antes de eu mudar lá para a Serra. Aí eu estava lá no falecido Hernandes Ferraz. Isso foi perto do Hernandes Ferraz? É. Eu trabalhava lá no falecido Hernandes Ferraz. Será que a família dele mora lá ainda? Ah, não mora não. Não tem ninguém mais não. Só tem o filho dele. Filho do falecido Hernandes. Mas ele não... Não sabe a história. Tem muitos anos isso então? Muitos anos. Tá. Passo no Rocha... Sebastião Quintino você conhece? Não, Sebastião Quintino não. É pra lá do sítio desse homem, desse rapaz. Mas quase que nem a casa dele não vê mais. O pai morreu e ficou tudo ali. Então esse homem aqui foi testemunha. O senhor Geraldo com 88 anos, juntamente com o irmão dele, o senhor Francisco, mais conhecido com o Chico Pilão, eles foram testemunhas direto do pouso de um disco voador, de um tamanho de uma casa. Ele vira esse objeto pousado. O objeto chegou seis horas da tarde, pousou no pasto e eles viram o objeto até outro dia. O objeto ficou até seis horas da manhã, não é isso? A noite toda o objeto pousado, o senhor viu homenzinhos rodando, andando ao redor da nave, ele mudava de cores e o senhor nunca esqueceu isso? Aí o senhor ficou com medo com aquilo. Ficou com medo? Ficou com medo. Nunca tinha visto, né? E o senhor olhava da janela ou da porta da cozinha? Olhava da janela, da janela do quarto nosso. Abria a janela e olhava? A janela viava. Estava lá ainda. Estava aquele bicho mal parado. Oito e quarenta no outro dia. Estava lá. Estava lá. Aí depois eu fui procurar a vaca e não tinha nenhum sinal. Não tinha marca nenhuma. Parecia que estava botando fogo no pasto. Falecia Zezinho do que eu morava lá, que já morreu. Sim, sim. E os anãozinhos estavam lá, andando em volta do disco. Aí eu falei agora como é que nós vamos fazer. Valeu. Para nós achar mais de 18, oito e quarenta e ele saiu. Eles foram embora. Foi embora. O senhor Geraldo, eu queria agradecer essa entrevista que o senhor está dando para a gente. Uma honra ter conhecido o senhor. Tá. Eu conheci o seu irmão, o senhor Francisco Pilão. Eu conheci o senhor. Homem muito bacana. É isso. Ele escrevia poesia. Ele contava umas dessas, eu não guardei. É, ele escrevia umas poesias, ele contou umas poesias para mim. Ele só gostava de ver as dessas que ele contava. Então é isso aí. É. E quem descobriu esse caso aqui foi o nosso querido Marco Petit, que a gente tem que deixar as honras aqui para ele. Obrigado. Eu fico satisfeito de vocês. Pode tirar foto. Nada. Uma honra. Vocês moram no Rio, né? Somos o Rio, o Malone. Tirar foto agora. É, o Malone. Tirar foto agora. Tirar foto. Tirar foto. Agravaram ele na... Agravou também... Oé pra cá? No Rio de Janeiro. Isso que eu passei mesmo. Tá. Sim, sim. E uma vez me agravaram, trocando um cavalinho para trazer o leite no porto. Sim, sim, sim. Não, não. De vez em quando ele me chama para ela nascer. Madre, mandou um abraço para o senhor aqui em Cristo. Eu perdi o jeito de entrar lá, porque a tia dela faleceu aqui, mas ela morava lá. Sim. 24 anos lá. Aí ela fica na sua idade. Tá bom, obrigadão. Ela era muito trabalhadeira, coitada a tia dela. Trabalhava o dia inteiro brincando no serviço, né? Eu fico bonito. Obrigado. E depois o meu irmão. Sim. Meu irmão. Coitado. Fiquei suspeito demais. Legal, né? Eu mostrei... E eu peguei a foto do irmão dele aqui, o seu para ele. Mostra para ele. Vira para cá. Mostra a foto para ele. Vou mostrar a foto para o seu Chico aqui, tirando uma foto aqui. Mostra a tua foto agora. Aham, legal. Mostra a foto do irmão dele. Veste aqui, por favor, senhor. Eu estava... Eu vou mostrar mais uma vez uma foto. Vou... Aqui. Deixa eu mostrar aqui para o vídeo aqui. Podia botar um chapéu na cabeça. O senhor quer pôr um chapéu? Um chapéuzinho branco aqui, ó. Esse é o irmão dele, o seu Chico Pilão. Que é falecido. Era dois anos mais velho do que ele. Deixa ele pôr um chapéuzinho. Ele quer aparecer no chapéuzinho. Aí. Ó, levanta o chapéu. Ficou até aparecendo. Tá aparecendo com o seu Chico. Tá aparecendo. Agora tá aparecendo com o irmão ali. Dá para ver? Deixa eu te dar um zoom aqui. Vamos tentar dar um zoom aqui. Agora tá aparecendo com o irmão. Aqui, ó. Aqui. Agora? Esse aqui é o irmão, ó. Esse aqui é o irmão. Oi. E ele aqui. Almoça pra ele. Aqui, o seu irmão. Olha, o seu Chico, minha pele. Parece mesmo, viu? Deixa eu te pôr em algum lugar, meu irmão. Tá chorando. Ah, deixa ele chorar. Muito gente boa. Muito gente boa. Muito gente boa. É, coitado. Passei a tarde toda conversando com ele. É, coitado. Eu sou muito honesto. Claro. Gente boa. Grande amigo. Ah, mas ele era animado. Ele tinha um braço cortado há muitos anos. E ele ainda trabalhava assim mesmo. Você acredita? Sim, acredito. Ele falava comigo. Eu cortava com a gilete, a faca de quatro capim passando. Trabalhando, né? Estava segurando o capim passando. A faca de capim no braço. Ah, mas ele viu até um negro branco. Sim. Ele ainda trabalhava assim mesmo. Tirava leite. Sim. Junto comigo. Né? Ele contou a história toda pra mim e agora o senhor completou a história. Não é? Obrigado. Fica na saudade, né? Isso. Fica na saudade. Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil UFO. Lembrando que o Brasil é a escrita internacional. A escrita com Z. A gente tá aqui com o senhor Edgar Miranda Ferraz. Miranda Ferraz, né? Eu tava perguntando pro senhor o seguinte. Quando que aconteceu, né? O senhor falou que já fazem 20 anos que o seu pai faleceu. Meu pai foi. O senhor devia ter o quê? Por volta dos 40 anos? É, por aí. Eu não aguardo, mas é por aí os 40 anos. Sim. Olha, eu vou te falar francamente pra você. É. É mais ou menos. O carro que tava até na minha frente era de uma empreiteira quando tava abrindo aquela ferrovinha do aço. Sim, sim. Aí vem aqui, passa um bom jardim, vai pra lá. Tá, tá. E aí nós vinha, vinha de Valença, lá na bachada aquele de lá, que eles falam bachada do Zé Límpio, de vez em quando dá um farol assim, uma luz num retrovisor do meu carro. E aí eu achei que era uma moto com aquilo que tava acompanhando. Quando nós começamos a subir ali, a luz parou. Quando nós chegamos em cima, que dá aquela entrada que vai pra aqueles restaurantes, ali chama a porteira de chave. Sim. Que é depois do mirante. Entre o mirante e a de Cidinho. Entre o mirante e a de Cidinho. Entre o mirante. A gente tava assim, andando, fazendo assim. Ela tinha um movimento erratic. É um movimentozinho. Aí você via a sombra das folhas, das árvores no barranco, todo lugar ali. E aquilo muito forte, declarou muito forte. O outro carro disparou, saiu na frente rápido, né? Aí meu pai ficou com medo daqui. Porque ele falou, vamos embora, vamos embora. Eu ia sair e vim embora. Você entendeu? Foi que aconteceu isso ali na serra ali. E mais gente, uma porção de gente viu essa luz lá. Inclusive o escudo do doutor Cafure, que mora em Valença, que trabalhou aqui em São Isabel, viu essa luz lá. E uns policiais que tiravam plantão aqui, também, viu essa luz lá. Quanto tempo essa luz ficou, mais ou menos? Há uma época parecia muito. Agora é de uns tempos pra cá que eu não vejo falar mais. Não vejo mais. É, não vejo falar mais nisso. O senhor acha que pode ser o aumento da procura atrás dessa luz, que deu uma diminuída? Não, eu não sei, rapaz. Ou é de tempos em tempos, que nem a gente tava conversando aqui. Tem a ver com o alinhamento do planeta, essas coisas assim. Ela aparece de vez em quando só. É, aparecia muito constante naquela época, viu? Eu falei pra vocês, não existe uma hora das 24 horas que eu não tivesse viajado aqui pra Bahia. Inclusive já troquei penhão lá uma hora, duas horas da madrugada, o vento cantando. Não aconteceu nada. Não vi nada. Eu com o dedo do troço, mas não vi. Não vi, ó. Não vi mais nada. Já tinha acontecido, né? Já vi mais nada. Agora aqui na minha casa, a noite passou uma luz muito forte também. A noite podia estar bem coisa aqui que eu não sei. O que que é, eu não sei. Ouviu um negócio com a gente que eu não posso identificar o que que é. Eu ia perguntar isso mesmo pro senhor. Na sua opinião, o senhor acha que essas luzes vistas aqui na Serra da Beleza... É disco voador? O senhor acha que é a criação do ser humano ou criação dos seres que vêm de outros mundos? Olha, camarada, naquela época eles diziam muito em disco voador, né? Achavam que era coisa vindo de muito, falaram muito do Márcio e não sei o quê. Mas agora nos últimos anos que essas sondas espaciais estão constatados diversos planetas aqui que não tem ninguém. Não concordo. Agora que eu vi agora semana ou semana passada, acho que é Júpiter, que vão mandar uma sonda lá que vai levar não sei quanto tempo. E os estudos que fizeram lá, parece que lá tem água. Parece que tem oceano, essas coisas assim. Falou quanto tempo vai ficar essas sondas. Eu não sei se é oito anos pra ir e voltar ou se é oito anos só pra ir e tudo. Mas eu não posso dizer a você que na época suspeitaram muito em disco voador. Aqui em Varginha aparecia muito, que a televisão deu. Aqui teve um rapaz que morava em Santa Rita, que era um professor de matemática. Dizeram que subir na Serra de Itanhandu, o carro falhando, 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 quando chegou no alto. Aí ele parou, o troço estava em cima do carro. Chamava crinja. O moço. Acho que até já faleceu, ele trabalhou também na usina nuclear ainda do reiço. Ele era formado em matemática física, essas coisas. Aí ele falou, o carro falhando. Quando acabou, ele vai ver o que é que a luz estava em cima. Sempre o pessoal fala que o carro tem pane elétrico, né? Para tudo de funcionar, né? É a gente que diz isso. Mas o meu não deu isso, não. Ouviu? Não. Nós viemos e encostamos assim e aquela luz muito forte. Eu gostei porque o outro carro estava parado. Um daqui no seu carro ali, o quê? 20 metros na frente? Ou mais ou menos. E tudo. Aí ela ficava assim manobrando na luz, ficava manobrando. E a gente saiu mesmo. Mas ela é muito forte. Eu vi. Foi muito forte mesmo. Você não aguenta olhar nela, não. Chega a cegar, né? É. A gente teve amigos que tiveram problema. Não. Queimou a máquina dele, a filmadora dele. E o olho dele ficou com uma conjuntivite muito forte. Pois é, não. Aquele jeito não aguenta olhar aquilo, não. Agora, se é vindo de outro planeta, se é do planeta Terra, eu não posso dizer. Na época, suspeitavam muito de disco voador. Eu conheci um moço aqui que era aviador, que era cunhado do Nelson Gonçal, que foi deputado. Mas ele já andou vendo coisas no espaço também e não identificado. Ele falou que já andou vendo. Que via essas coisas também que não eram identificadas. Mas ele que... A verdade é que tem muitos mistérios que a gente ainda tem que correr atrás e... Às vezes a gente não vai estar nem vivo, né? Pra ver tudo isso, né? Eu acredito que alguma hora vai ser desvendado. O que que é isso aí? Vamos correr dos tempos, né? Porque essa corrida espacial tá aumentando muito, né? Ah, sim, com certeza. Tão aumentando. Eu acho que é Júpiter que vai uma sonda lá. Eu não sei se vai levar oito anos pra ir e voltar, se é oito anos só pra ir. É, até mais... E que estão pelos estudos, porque lá tem água. Sim, sim. É, eu acho que a gente tem que acreditar no que eles dizem pra gente, mas a verdade é que essas teorias que eles falam sobre os planetas muda de tempos em tempos, né? Então, vai saber se um dia eles não mudam também isso aí, né? E a gente descobre que tem gente mais perto do que a gente imagina, né? É, pois é. Mas agora, com essa corrida... Vai ser corrida em 2020, não sei. Vão mandar pra Lula. Vão ficar lá mesmo, pousado lá, pra poder fazer o estupro. Inclusive, a NASA tá procurando agora como produzir alimento no espaço. Acho que 180 países estão concorrendo. Inclusive, a Embrapa Brasileira foi classificada pra produzir alimento no espaço. Como é que ela produzir alimento no espaço? É, tem que achar um jeito. Não! Tem que ter água e só água. Que vai, vai... Então, ela entrou na concorrência também que eu vi na televisão e ela venceu a concorrência. Tem umas coisas que vão fazer. Alimento no espaço. Eles produziram. Parece que esse alimento de folhagem... Aham. Fácil, poucas... Não é... Vai ser difícil. Eles usam muito algas. 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 Algas marinhas, né? Não pode ter raiz. Aquele... Aipim, batata... Ah, sim. Não pode. Pelo menos... Tá na nave, né? Parece que o de folhagem vai conseguir. Já tá perto de conseguir. Alface, couve... É... Mequistaioba... Isso aí vai conseguir. Agora... E de raiz, não sei. Como é que vai ser? Não. Se eu diga... Agora, como eu falei, o Cafulho tem uns policiais aí que na época... Muita gente viu, companheira. Agora que silenciou. Tá bom. A gente tem autorização para exibir a sua imagem? Por quê? Não, por causa do nosso canal. A gente pode exigir essa entrevista no nosso canal? Pode. Eu vi mesmo, mas não é mentira que eu estou exigindo você. Agora, dizer que é disco voador que eu não posso falar. Ah, sim. O senhor viu a luz, né? Viu uma coisa. O que é, eu não sei. Tá bom. Né? Há suposições que isso é sonda da América ou da Rússia. São os mais adiantados. Sim, sim. Ah, uns que supõe. Isso é espionagem daí mesmo. Pois é. Não sei, mas... Dizer que é, eu não sei. Mas tem uma possibilidade, né? É. Como coisa. Mas na época se acreditava muito em disco voador, né? Falava... Eu falei... Varginha no lugar. O disco ia te fazer acontecer isso. Sim. Que a televisão deu. E a Varginha mesmo apareceu muito. Ali o negócio foi quente. Pois é. E esse moço que já apareceu, que é o Cris, que era um moço formado em matemática, fiz dois. Trabalhava... Deu aula aqui em São Isabel. Depois ele trabalhava na usina do CREA de Anhangas. E eles subiram na Serra de Itanhandu. O que aconteceu isso com ele? O carro falhando, falhando, falhando. Quando ele chegou em cima... Quem parou, o troço estava em cima do carro. Em cima do carro. Falou lá. De maneira que essa luz andou aparecendo em mais lugares por aí. Com certeza. Viu? Você trabalha com isso? Você é ufólogo? É. A gente já pesquisa isso aí há um tempinho, né? É ufólogo? É. Muito bem. E... E é claro, né? A gente está dando sequência até nas pesquisas de outras pessoas, né? Os antigos ufólogos, como o Petit, né? Quem deu o Petit? Se eu não me engano... Acho que o Petit está morando em São Paulo. Ele... Acho que alugava aqui, né? Esse... O Petit? É. Não era? Ele alugava por aqui. O Marco Antônio Petit, né? Ele tinha um aparente que morava aqui. Sim, sim. Dona Creia. Acho que é a Dona Creia aparente dele. Ele vivia por aí. Ele na época teve um restaurante, um troço conservatório. Ele andou acampado em conservatório. E sabe disso? Uma pousada. Pousada. Uma pousada. O Petit agora está voltando a fazer eventos aqui no Alta Serra da Beleça. O... Eu falei que ele demiu. Será assim que ele ia para lá de noite? Tinha mais uns que iam para lá à noite, muitos estrelados, para ver se via alguma coisa, né? Mas eu... Foi essa vez que eu vi ali. Essa vez que eu passou lá em casa uma luz muito forte à noite. Podia também ser uma flor, porque as galinhas até ficaram agora as coisas lá nas águas. Acharam que era hora de acordar. Não. Ficaram assustada com a coisa, né? E tudo. Mas... Olha lá. O horizonte está chegando aí. Mais ou mais eu não vi mais nada. É um caso que eu sei dessa vez. Mais gente viu aí. Sim. Ouviu? Que tinha essa luz? Tem agora. Dizer o que que é. Eu não posso dizer para você o que que é. Tem suposições, né? Tem suposições. Mas isso agora tá perto, não tem vindo mais, não. E como eu falei para você, não tem uma hora das 24 horas que eu não fosse daqui para valer. Troquei pneu lá. Acho que é duas horas, uma hora da madrugada. Não deu nada, né? Não. E eu com medo de desgraçado do troço aparecer. Eu tô perdido aqui. Não colocou nem o pneu bem, né? Não. Deixou bem mais encaixado. Como é que eu vou fazer? Acaso... Acaso que diz que dava interferência no motor do carro. Já vi, né? E já vi reportagem na televisão, o troço, o sujeito perdeu a noção. E quando vê, diz que foi solto no México, não sei aonde. Isso tudo na televisão foi capturado por essa turma e soltaram lá, não sei aonde. É o que? México. De maneira que é isso aí. Tá certo. A gente agradece a sua entrevista aí. Obrigado pela colaboração, né? Porque é importante a gente pegar dos moradores, pegar das pessoas, que já vivenciaram, né? Tiveram a oportunidade de ver, né? Esses fenômenos. Então, é importante a gente fazer esse registro pra que todos saibam a importância que tem a Serra da Beleza nesse cenário da ufologia brasileira. Você sabe que a Serra da Beleza é daqui de São Zabel, não é de conservadora. É mesmo? É, ela é daqui. Ela tá no terceiro distrito de Valença. É aqui. Serra da Beleza é aqui. A divisa é água de sertente pra cá, água de sertente pra lá. Tá bom. Você entendeu? Tô te avisando. É bom, é bom. É bom o senhor falar pra gente. Eu já vi reportagens por aí botando ela em conservatório. Ela não é de conservatório. Ela é de São Zabel do Rio Preto. É água de sertente pra cá. A história de São Zabel, quando se criou o distrito aqui em São Zabel. Foi em 1891 que se criou o distrito de São Zabel. Ah. Viu? Ela é de cá. 1891. É, que criou o distrito de São Zabel. Nossa. Aliás, não sei se todos os distritos foram criados nessa época aqui pra poder facilitar a administração do município. Sim, sim, sim. Que ano que eles fizeram a pista? Eles asfaltaram? Porque antigamente dizem que era de terra, né? Tudo terra. Era terra, né? Ó, rapaz, olha, não tem muito usando esse asfalto não. Esse asfalto pode... Anos 90? Olha, o pai que deu esse asfalto que arranjou foi o Nelson Gonçalves. O meu pai que arranjou esse asfalto pra cá. Que correu atrás disso pra cá. Eu não sei, talvez deve ter o quê? Uns 15 anos. 15 anos? É, tudo aí. Ó. Pouco tempo. Quem começou com asfalto aqui foi, por exemplo, de Volta Redonda ao Amparo, foi no governo do Marcelo Alencar. Uhum. Do Amparo pra São Zabel, foi a Rosinha. E esse de Zacaria, pra aqui que vai até Santa Terezinha, acho que foi no governo do Sérgio Cabral. Uhum. Foi no governo do Sérgio Cabral. Sim. Entendeu? É isso aí, tá muito fácil de saber. Do Amparo... Só fazer um calco. É. Do Amparo à Volta Redonda, foi no Marcelo Alencar. E do Amparo aqui, a Rosinha veio aqui, ué. Ela veio aqui inaugurar. Trouxe até um cantor, Francisco Aguiar, pra fazer um show aí e tudo. Ela ficou escondada aqui no hotel e tudo. Veio aqui. Foi no governo da Rosinha. E daqui pra lá foi no show. Acho que o Marcelo Alencar. Uhum. Aliás, o de Zacaria, a Santa Terezinha, foi o... Esse foi o Sérgio Cabral. Eu acho que eu fui com ele. Foi com o Sérgio Cabral. Foi com o Sérgio Cabral. Foi esse aí. É, fácil pra você saber. A época que achou tu aí. Tá bom. Então é isso, senhor Edgar. Obrigado aí pela entrevista. Tá tudo bem, mano. Tamo junto. Descubra, vai descobrir, vê se consegue descobrir. É, a gente tá atrás. Um segredo, né? Isso ainda é um segredo. Não podemos desistir, né? É. Mas mais gente viu isso aí. Ah, com certeza. Por isso que a gente tá... Muita gente assistiu. Por isso que a gente tá atrás, né? Pra... Pessoas ouvindo as histórias. Elas vão ligando os pontos, né? Eu vi uma reportagem de um cara que foi captado por uma luz também. E foi sofrer no México. Deu a televisão? Deu aí. Quando o cara foi ver, tava no México. É, já vinha qualquer coisa. Tem uns negócios desse aí, né? Nesse aí. Agora, não sei se é... Da onde que é essa luz? Se é... Qual planeta? Se é do americano? Se é do russo? Sei lá de quem. É, se for nosso, né? É, ninguém sabe. Se for daqui, né? É, mas tem... Muita gente aqui viu. Inclusive, falei, doutor Cafuro mesmo viu essa luz. Ele mora em Valença. Uma época que ele trabalhou aqui. Sim. Mas eu só vi essa vez, como eu falei com você. Não, mas obrigado aí por compartilhar com a gente aí. Não, tá tudo bem. Com certeza o pessoal vai... Vai... Concordar com o senhor, né? Porque o pessoal que acompanha as histórias da Serra da Beleza Sabe que são histórias verdadeiras e não tem porque as pessoas mentirem, né? Não, não, não. O que o senhor ganha é mentindo, né? E é nada, né? A luz apareceu. Foi essa época aí. Só para você. Obrigado. Nada. Tudo de bom para o senhor, tá? Para você também, tem nada. Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil UFO. Lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z. Ofereza, é por isso que eu tinha feito o processo maior que os famosos são. Eu falei isso agora, que é uma demoração e o Brasil, por isso tudo. Eu falei que ele é o outro que tem... Quando tem um crime de segurança, o Brasil é que tem o meio do Brasil e a gente tem o Brasil. E a gente tem o sistema de segurança, que tem o Brasil. Então, o Brasil é o Brasil é o Brasil, mas é o Brasil. E, eu não fui uma forma muito rápida, eu falei que o Brasil é o Brasil, Eu fui um país há um país que tem o Brasil. ele vai me cercar lá, mas não tem outra coisa, eu tava no Fuscão, botou a terceira, vai fazer uns 80 subindo. Na hora que naquela curva assim, no cotovelo, ele chegou na minha janela, rapaz, uma luz tão forte, que eu tava de terceira, passei em primeira e fui subindo com uma mão no rosto, ela mora lá comigo. Aí chegou na divida de conservatório com São Isabel, deixando a porteira de Chaves. Aí, rapaz, pelo caso da mata, ela subiu. Ele subiu, aí eu fui por baixo e ele por cima. Chegamos lá embaixo na mata dos pocos, na fazenda da Berneza, eu contei com um retireiro, que eu tava lá nas fazendas também, que eu sobrasse um veterinário. Aí, rapaz, ele falou assim, nossa senhora, o que que é isso aí? Aí, rapaz, eu falei, eu não sei, rapaz. Aí eu parei que fiquei conversando com ele e ficou ele por cima. Parado? Parado por cima. De repente, ele desapareceu. Aí chegou na frente... Desapareceu apagando ou foi embora? Não, ele foi embora. Seguiu. Ele foi embora. Aí chegou mais na frente, rapaz, ele desceu na estrada. Que horas era mais ou menos? Devia ser umas duas horas mais. Então era forte, que porra ele era? Era assim, laranjada. Foi laranjada. Parecia que tinha uma porção de janela. É mesmo? Aí ele ficou na estrada lá e eu peguei, virei o carro, uma porteira. Falei, virei a vacina de mim, eu fui fundar com essa porteira com toda bandeira. Aí, rapaz, eu fiquei parado ali esperando. Aí foi, subiu. Ficou tamanho dois treinos e desapareceu. E aí, quando o senhor falou que ele parecia que tinha uma janela, então o senhor viu formas? Lembrava que, assim, um micro-ônibus, um carro, compara algum objeto assim, tamanho? Mas eu não via com a água que eu botava com a loura, assim, eu não sabia. Mesmo com a iluminação muito forte para a vista do senhor, o senhor conseguia ver já depois ele afastou, depois ele foi devagar. Uma coisa que eu achei interessante que o senhor falou aí foi o seguinte, o senhor vinha com o carro, ele se aproximou tanto ali da janela do senhor, que para não bater nas árvores, subiu. Então, o senhor estava pensando, como tinha aquelas árvores no Alta Cerrada, beleza? Mas ele não devia estar tão perto assim, dependendo do tamanho, ele falou assim, se tem um negócio aí onde está o carro aí fora, se aproximar com a luz tão intensa... Ele falou que subiu para não bater nas árvores. Ele subiu, ele subiu. Para não bater nas árvores. O baixo foi possível. O senhor sentiu alguma quentura? Eu fiquei até clarão. Mas quentura não? Não, quentura não. Mas quentura não? Quentura não? Não, quentura não? Ele se aproximou. Eu falei, a hora que chegou na porta, ele descaro perto da mão desse senhor já não viu. Ele viu? Ela tá lá embaixo. Ele subiu. Fui para baixo, perto daquelas árvores, você sabe onde, deve saber. Beleza lá. Aí chegou lá embaixo, falei, não sei o que eu encontrei com o retirado da fazenda, onde eu tava assistência lá. Foi o que aconteceu. Agora a segunda vez foi o seguinte, passou mais ou menos uns dois meses, eu saí no mesmo horário. Mas eu já saí com aquele negócio... Você é morar isso no quarto da manhã? Não. Via ser umas duas horas da manhã. Uma hora da manhã. Aí chegou lá na Serra da Beleza. Eu fui embora e não vi nada. Chegou mesmo lá no alto da Serra, antes da porteira de Chá, e descendeu lá atrás de mim, rapaz. Eu vi a sombra do meu carro na frente. Eu estava com o farol alto ligado. E mesmo assim, ela fazia a sombra. É, fez uma sombra no meu carro. Ele está uns 10 metros atrás de mim. É quase um caminhão chegando e o farol acende. Uns 10 metros mais ou menos? Só trazendo o que o senhor falou. Eu não sei a distância que ele está, não sei que eu não falei para trás. Mas aí acendeu o que ele falou atrás de mim, eu vi a sombra. Uma luz, uma luz. Uma luz, uma luz. Aí eu levei tanto susto que eu quase desço ali. Só desço e ele estava morto. As coisas se arrumassem. Aí ele foi até a porteira de chave ali e desapareceu. Isso eu não vi mais. Você está com um quilômetro atrás do senhor? Não, eu estou com cinco quilômetros. Cinco quilômetros? Aonde ele me pegou? Você quer ver? Tem o Alta Serra ali. O Mirante. Isso. Daquela matinha ali. Você passou a matinha e faltou o farol atrás de mim. A porteira de chave. Da matinha lá na porteira de chave. Deve ter uns 100 metros. Tipo do Mirante até o Arnaldo. Tem a entrada do Arnaldo ali. Tem a entrada do Arnaldo ali. Isso aí. Ali que a porteira de chave. Eles viram. Pra cá de São Isabel e pra lá é conservatório. Isso foi mais ou menos em que ano que o senhor colocou lá? Foi em 1983, por aí. Depois de 83 pra cá? Depois eu não vi. Eu saí da equivalência. Não andava noite e noite. Aí vieram comentar. Todo mundo falando. E o senhor já tinha visto há muito tempo. Eu já tinha visto há muito tempo. Essa história que vocês começaram contando aqui, que ele não estava lembrando. Do caso que o senhor era praia. Que de veterinária e o senhor foi lá vacinar a barra. Conta a gente isso aí. Foi isso. Isso foi aqui na hora. Eu fiquei perto aqui. No sítio que tem aqui é para os gordos. Ela foi aplicada com cobre. Aí apareceu uma bola no ar. Uma bola azulada. Sete horas da manhã, né? Sete horas da manhã. Aí ela apareceu ou desceu. Ela desceu. Desceu lá no meio do parque, nós fomos correndo lá. Aí chegou lá, subiu e desapareceu. Eu gosto de alguns detalhes, vamos sopar a bola azulada, assim, o tamanho. O tamanho não era grande não. O tamanho deveria ser o tamanho grande. Essas bolas vão sopar. Era pequeno assim ou? Não, pequeno assim. Mais ou menos meta. Mais ou menos meta assim. Quer dizer, nós estávamos vendo a mesma distância de uns pés a mim. É que muda a distância. Você vê um cavalo lá embaixo do pasto. Você vai ver minúsculo, né? E você fala, pô, o cavalo é grande, pô. Mas isso não é porque ele está falando que não, né? Maior do que isso, Rubinho. Vamos colocar que seja um cavalo. Não é um cavalo. Não é um cavalo. Mas tinha cor, né? Ela era meio azulada, meio azulada. Tinha várias cores. Mudava de cor. Mudava de cor. Futa cor, né? Sim. Mudava de cor. Mas tinha mais gente. Inclusive umas duas pessoas que estavam lá. E aí, o senhor já morreu. Sim. O outro rapaz também que ela punha até morreu também. A impressão que o senhor olhou assim. Parecia ser uma bola de metal, de plástico. O que o senhor sentiu? Era o que o senhor percebeu? Aparei uma alta, percei isso. Não percei. Sei lá. Era uma bola. De quebra? Malumbino. O negócio como era. Para perceber a sensação que era, né? E depois disso, o senhor sobe essa serra de madrugada aí tranquilo? Agora não tem andar mais à noite. Mas o senhor sobe tranquilo? Ou ainda tem um serra de serra de serra? É que eu vou parar durante o dia. À noite não vou mais. Mas à noite, quanto o senhor passa a sua massa? Não. É muito difícil passar lá a noite. Desde essa época que eu saí agora. Eu saí lá em 80. Final de 83. Isso mesmo. Então eu parei de andar de madrugada. Mais à noite. O que o senhor acha disso, senhor Luiz? Isso para mim, rapaz. Isso aí é um disco voador. Porque tem que existir alguma coisa assim. Porque não é possível. Várias pessoas viram ali. Se fosse pessoa de idade, não ia mentir o outro cara. De nada, né? É o que é mentir. O Geraldo, esse amigo do nosso aqui agora, o senhor de gás. 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 O que o senhor contou, a maioria, pelo menos, dos casos que aconteceram, que o senhor pôde presenciar, aconteceu de madrugada. É, de madrugada. Teve algum relato, algum amigo contou para o senhor, ou até mesmo o senhor viu algum fenômeno de dia ou de noite sem ser madrugada? Não, eu não vi, só vi o aparelho, vi a minha luz. O que o senhor contou com você? A gente se imagina, está muito na madrugada, né? É só na madrugada. E o interessante, rapaz, é que as pessoas que viram, talvez para ali, não tem o melhor que ali, os pessoal que está vendo. Ali, várias pessoas já viram, inclusive se ligar, ele viu em cima dele, ele fica com uma luzinha, porque lá você vê lá no sul de Estadunina, muito alto. Ela fica com uma luzinha sozinha, no céu. De repente, em cima de você, aí fica assim. Ah, faz um barulho. Faz um barulho. E o barulho é esse. Ah, o senhor chegou ouvindo. Esse eu cheguei ouvindo também. Esse cobrou, mas não acho que o que é a vida? As três pessoas, e estava todo em perro, rapaz, de fogo. Então, acho que ainda é o barulho. Agora, eu vou ter que comer, ó, cobrou. Portanto, não, no céu. Mas o senhor percebeu venta ali, assim… Não. Só o bagulho. Só o garoto, é! Fazia assim. Esse é o barulho. Esse noizinho, tá vendo? Parecia dois pratos, um em cima do outro, assim, ó. Nossa! Desculpa, mas, só pra entender, ela tava lá longe, lá no horizonte, lá, daqui a pouco ela vem perto. Mas é questão de segundo, do jeito, ela fica assim, igual um vagaluno. Não, porque ela fica fazendo assim, ó. Ela vai guardar, vai pra cá, de repente, vai dar em cima de você. Ela vê que vocês estão ali, já viram ela e vai ver. Agora, eu tenho um amigo meu, o doutor Ivo, até delegado de polícia, ele conversou comigo sobre isso, ele falou assim, eu gosto disso, estudo sobre isso. Agora, eu vou te dar um conselho. Não me puxa a arma de fogo pra mim, você vai falar. É, não pode. Não pode fazer movimentos hostiles, né? Se você puxar a arma de fogo, se está uma corrente elétrica lá, a gente derruba, você cai. Que levanta do braço. Isso é o que ele falou, você não me puxa a arma de fogo. Ele falou assim, ele não pode fazer mal, a hora que ele tava do seu lado ali, na janela que você botar aquele caralho falando comigo, ele tava estudando a sua mente. Se você tem problema cardíaco, ele não vai fazer nada, você vai morrer ali, pô. Então... Ele tem uma inteligência, né? Ele já faz uma leitura de você, né? Ele faz uma leitura, isso que ele falou, ele faz uma leitura de você ali. Se você tá com medo demais, se você vai sofrer esse negócio... E muitas das vezes, se o seu objeto percebe que você tem medo, é o que ele falou. Se você tem muito medo, eles respeitam esse medo. Só se você for um cara que estiver muito preparado emocionalmente, psicologicamente, aí a tendência é se aproximar mais de você. Caso contrário, eles respeitam esse medo. Eu pego uma tarde lá, só que ele tinha morado com o sozinho, e vão ver a moral. Eu tô com medo de me levar embora. Não, mas ela tem que dar medo mesmo. Lógico, pô. Não ir na serrada mesmo. Vem parar ali, né? Vem parar ali, né? Vamos ver se tivesse fazendo, já tinha feito. O Sr. Geral, ele voltou para a gente uma história que ele falou que a memória dele não lembrava, o nome da pessoa, a família, né? Que acho que morava aqui na região, e ele contou para a gente que esse rapaz, ele estava lá, acho que capidando, fazendo algum serviço lá na lavoura, algum lugar ali, e veio essa luz e levou ele e deixou as ferramentas. Não sei se você já ouviu essa história. Não. Deixou as ferramentas, e depois de... Depois de um tempo ou de algumas horas, devolveu ele. Devolveu. E esse rapaz, ele chegou em casa e não conhecia mais ninguém. Se ele não sabia quem era a mulher dele, ele sabia que não era o homem. Você já ouviu falar desse caso? Não. Se alguém aqui dá certo. Porque se for isso, a gente ainda ia saber, porque a gente tem muito relato de avistamento de luz, né? E só que o Sr. Geraldo, ele tá com 88 anos, já foi há muito tempo atrás e ele se mudou desse local. Ele falou que as famílias lá saíram do local. Por isso a gente ainda tem uma vez que o senhor conhece. Falou que a gente tem o estilo satanica. lado, então é um caso que está no livro do Marco Antônio Petit, OVNES na Serna da Bebeza. Então é um caso que está registrado, mas só que faltava ter esse depoimento em vídeo. Tem livro, mas tinha que ter esse depoimento em vídeo, porque sou uma testemunha viva do que aconteceu. Então era importante a gente... É bom registrar para novas gerações que estão estudando. Há 10 anos que eu venho aqui, há 10 anos que eu venho aqui, nesses 10 anos a gente nunca conseguiu, né? Não tem que transmitir ao Sr. Luiz. E é isso aí, a gente agradece aí o depoimento do Sr. Luiz, que deixa só mais a certeza que as coisas aqui na Serna da Bebeza são verdadeiras, né? Não é a história de dar garotinha, né? Isso é uma verdadeira, porque se fosse só eu, tem várias pessoas que viram isso aí, pessoas de fora também, pessoas passavam no ônibus, viam, crianças, etc. Muitas testemunhas, né, então só imagina aqueles motoristas de ônibus, que eles passam todo dia de 10 horas da noite e tudo isso, os ônibus devem ter muita coisa para mandar. Pois é, a gente tem que perguntar ele, porque uma vez ele chegou a falar... Ah, é verdade, né? Esses caras fazem a linha ali, é? É naquela época que eu vi, ele chegou falando em São Darrido também, ele estava lá na exposição, então o Sr. Caixa chegou comentando que o pessoal do ano todo mundo viu. Aí daí pra cá, eu não sei se ele ainda confirmou a demo. Tinha um rapaz, acho que teve uma época aqui que eu vim aqui, que eu fiquei conversando com o Sr. da outra vez, tinha um rapaz que ele tocava viola caipira aqui, um rapaz, que eu esqueci o nome dele, ele nem estava aí, ele tinha alugado essa pousada, se não me engano, era um arrendado. Ele comentou isso, ele falou que ele estava voltando da escola num ônibus dez horas da noite, dez e pouco, ele falou que passou um objeto por cima da Serra da Beleza, por cima do ônibus, ele falou que lembrava a cabine de um caminhão todo iluminado por dentro, a luz não vazava. Era por dentro, passou devagarzinho em silêncio por cima do ônibus, todo mundo olhou e desceu ali, em direção ao bachadão ali do Arnaldo ali, foi embora o objeto. Então hoje a gente passa ali, já viram, aqui do lado, da outra vez que eu vim na casa do Sr. Luizão, esse rapaz não contou, enfim. Então é isso aí, Sr. Luiz. Você tem alguma pergunta? Você quer falar, fazer alguma pergunta, André? É, tudo só. Mas é isso aí então, a gente só tem a agradecer o Sr. Luiz aí. Sr. Luiz, uma honra, o senhor sabe que a Taizão é quem está tentando conversar. Obrigado. Bom, a gente está aqui, não sei se dá para ver, quem falou ali que não tinha o disco voador, né? Vai ver ali. Aqui estou com, olha só que imagem, hein? Estou aqui com o Riba Menezes, aqui na entrada do Beleza da Serra, né? Quando a gente sai da estrada. Aqui está Riba Menezes Rodrigo, que está tentando fugir da câmera. Boa noite. O que você achou daqui, Rodrigão? Cara, exótico, não tem nem como... Fica aqui para a gente filmar lá o sol. Comentar aí. Só estando aqui presente mesmo para saber se tem palavra. E o que que te fez pôr na cabeça, assim, para você falar assim, né? Eu preciso participar dessa aí e viver. Ah, porque eu respiro foloria. É. Não tenho canal, mas eu gosto muito, entendeu? Sim. Da área, então, é o que me motivou a primeira vez. E aqui na Serra da Beleza, lá na tua região também tem algumas coisas, né? Tem, tem alguns avistamentos, mas não é tanto. Não, mas eu digo pontos turísticos, assim, que tem. Ah, sim. Dessa parte, assim, de avistamento e tudo mais. Tem uns morros lá que tem avistamento. Ah. É bem legal também. É, agora deu uma esfriada, né, Riba? Deixa eu ter a coisa aqui para a gente ver aqui a imagem. Vamos ali na frente ali, Riba? Para você mostrar para a gente. Eu queria aproveitar, antes de escurecer, eu queria levar o Rodrigo, que eu estava falando com o Rodrigo, sobre a famosa Pedra do Raul, que é aqui do lado. Ah, é lá na frente. Que o Raul Seixas não usava, você ficava sentado. É, vamos mostrar a entrada aqui, para quem não conhece a entrada aqui, né? Quando a gente sai da estradinha, que antigamente era de terra, né? E hoje é uma estrada... Uma estrada bonitinha até, né? Bem asfaltada, né? Uhum. E quando a gente entra aqui no Arnaldo... Ali é a famosa curva do Natalino, onde apareceu um objeto pousado. Não vai dar para ver, não vai dar para ver. Está bem escuro já, né? Já estamos em um horário aqui que tem bastante... Ah, eu queria lembrar um negócio aqui da conversa com o seu Luizão. A gente veio agora... Aqui é a entradinha do Arnaldo. Vamos tentar aqui ver se... É, rapaziada, o negócio é... Tem até uma placa aqui. Do Beleza da Serra aqui. Lá mostra o Riba. Essa aqui é a curva, né? Cuidado que vem vindo o carro lá. A gente está na estrada, né? Fala, Rilo, o que você está falando? Uma coisa que eu queria que o seu Luiz... Nós entrevistamos o seu Luiz Faria e ele contou o caso, que ele vinha com fusca duas horas da manhã aqui. E, de repente, o objeto encostou tanto na porta dele que ele teve que cobrir assim. Aí ele falou para o objeto não bater nas árvores, o objeto subiu. E a árvore é essa daqui, Clito. Que que você mostrasse aí? Ah, não vai dar. É? Está muito sem luz. Espera aí, espera aí que eu vou... Está muito sem luz. Estou com a lanterna. Vou dar uma clareada. Dá a sua lanterna aqui, deixa eu ver se fica melhor. Precisa gravar de novo ou não? Não? Não, você já mostrou. Olha. A copa da árvore lá, né? Não. Acho que não vai dar para pregar, pegar muito não. Vou melhorar. Espera aí. Para dar mais foco, né? É, não vai dar muito não. Não, né? Não, não. Porque está meio... O que a gente tem que fazer, quer ver? Abre o foco agora. Abre o foco dela. Isso. Para eu falar o que você estava falando. Mas explica aí. O senhor Luiz Faria, ele estava vindo aqui, ó. De madrugada. Uhum. E o objeto encostou aqui na porta do fusca dele. A luminosidade do objeto era tão grande que ele contou que ele teve que colocar a mão assim, dirigir, porque estava atrapalhando ele. E o objeto, para não bater nessa árvore aqui, o objeto subiu. E ele seguiu. Chegou lá na frente e o objeto tornou a descer. E ele ficou com muito medo. E ele estava falando para a gente agora que até hoje ele tem um certo receio de passar por aqui na madrugada. Bom, vamos lá conhecer agora a Pedra do Raul, não é, irmão? Pedra do Raul. Na madrugada, ele vinha de madrugada aqui nos anos 70 e ficava sentado com alguns amigos ali, quietinho. E alguns moradores já viram ele sentado nessa pedra. Então, ele sempre foi um homem, além do seu tempo, um homem antenado. Então, ele sentava ali e ficava vendo as luzes aqui da Serra da Beleza. E o nome dessa pedra chama-se Pedra do Raul, em homenagem a essa história. Ele sempre foi um homem antenado, sempre foi uma metamorfose ambulante. Além do seu tempo. Dizem que os loucos... É que... Sei lá, tem... Tá muito só acima do seu tempo. Tá vendo aqui na... A gente vai ali... Tá muito longe daqui, não? Não. Aqui, logo aqui na frente. Aqui na cozinha, aqui. É. A propriedade... E a gente... Tô jogando a lanterna aqui um pouco, pra iluminar, né? É. Mas é isso, pessoal. A Serra da Beleza. E eu queria, Cleito. É um local que... Que tem os seus mistérios. Fala, Riva. Eu queria vir aqui com... Com você. Que eu gostaria de entrevistar a proprietária desse restaurante aqui que nós estamos passando. Sim. Porque ela já viu luz aqui próximo. Ah, se a gente conseguir uma entrevista com ela, a gente faz na sequência, né? É. E eu... Pente o dia, né? E também teve um ser que apareceu na janela que os funcionários viram. Sim. Então eu quero vir... É aqui na curvinha já, né? É aqui. Aqui a pedra, deixa eu ver. Não, acho que tá mais pra frente aqui. É ali, é ali. Ó, aqui ó, aqui ó. Vista uma pedra. Aí. Essa aqui, que é a famosa pedra do Raul. Será que nós conseguimos subir nela aqui? Claro, vamos. Vai escorregar, hein? Não, dá pra vir. Ó, tem um arame aqui. Cuidado, hein? Tem uma... Não, mas fala aí, fala aí. Fala aí. Olha aqui visão, Rodrigo. Chega aqui. Ainda tem um arame farpado, hein? Senta aqui. Isso aqui, a gente tá... Senta aqui. Tá bom. Não, mas tá bom, tá bom. Senão eu perco a filmagem aqui. Tá vendo o cara clarence? Vale aqui, Felipe. Tá conseguindo? Olha aquela luz lá no fundo. Olha lá. Vindo o carro lá na estrada. Aqui não dá pra gente ver, não dá iluminação, né? Tem que ter uma câmera pra noite, né? Mas aqui, no caso, agora não dá. O Raul sentava aqui de madrugada. Os moradores antigos já viram ele aqui. E ele ficava aqui de madrugada quietinho, vendo luzes se manifestando. E daí surgiu lá dele falando dos descovoadores. E era aqui que ele ficava. Chama-se Pedra do Raul. Sim. É um local aqui bem... Que fica também aqui na Serra da Beleza. E... Que todo mundo pode ver aqui na própria estradinha aqui, que leva até o Beleza da Serra, do Arnaldo, né? Vocês podem ver aqui. Tá esfriando bastante? Muito. Então vamos lá, antes que a gente fique doente. Tem um arame farpado aqui. Cuidado. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Mas até que a pedra não escorrega tanto não. Pelo menos seca não... Pode ir. É isso, pessoal. A gente tá mostrando aqui pra gente ter uma noção, né? De... Pra vocês, né? Verem como que é andar na escuridão. É... A gente tem que jogar um pouco de luz aqui pra aparecer na imagem, né? Que senão não aparece. Mas é isso aí. Vamos tentar amanhã fazer uma entrevista com a... Com a proprietária da outra pousada aqui. Que a gente mostra pra vocês. É... É... Pode ser pela nuvem. Pode ser pela nuvem. PodCast. Brasil. QFO. Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil UFO. Lembrando que o Brasil é a escrita internacional. A escrita com Z. Alô, pessoal. Eu estou aqui com o senhor João Batista. Ele é um morador antigo aqui da Serra da Beleza. E lá, há 20 anos atrás, nos anos 80, ele tava voltando de madrugada ou à noite. Em torno de 10 horas da noite? 10 horas da noite. 10 horas da noite. Ele estava voltando na Serra da Beleza. Naquela época era estrada de chão. Quando chegou ali na parte mais alta do local conhecido como Mirante, ele vinha no mar rural. Ele e a esposa dele. E ele viu alguma coisa no alto da serra. E eu gostaria, seu João, que o senhor se apresentasse, falasse o seu nome pras pessoas. E o que o senhor viu, seu João Batista, lá no alto da serra? Eu vinha 10 horas mais ou menos. Tinha o motivo de um carro parado com um fusca de vidro em roda. E duas pessoas adentro. Sim. Duas pessoas adentro. Aí a gente parou no carro e foi com o farol da rural ligado. Aí passou um pouquinho, uma meia hora mais ou menos, que ele foi levantando aos poucos. O senhor ficou dentro da rural com a esposa do senhor olhando se o objeto parado durante meia hora. Meia hora. Aí passada meia hora ele levantou devagar e foi posando. Eu queria que o senhor falasse pra gente como era a forma desse objeto. Como é que ele era o tipo? Ele é tipo de um carro, mas tem que arredondar. Do tamanho de um carro? É, de um balão. Tipo de um balão. Redondo? É redondo. Tipo de um balão, mas tudo de vidro roda. De vidro? É de vidro. E tinha cores, luzes? Tinha duas luzes azuis por dentro. Duas luzes azuis por dentro? Uma calampa. É a calampa. Aí com a calampa dentro a gente encaramos. A mulher vinha com medo. Sua esposa ficou com medo? Ficou e a gente enfrentamos. E o que que o senhor viu, né? O senhor viu alguma coisa? Só duas pessoas. Um barbudo, barba fechada e cabelo preto. Barbudinho, magrinho. E o outro rapaz, louro. Que barbudo também. Um era loiro e o outro tinha cabelo preto. Cabelo preto e a barba pretinha também, tudo fechada. E os dois tinham cabelos compridos? Compridos. Cabelo tudo na cintura, sabe? A quinta por cima no homem. E o rosto deles parecia com a gente assim ou não? Não, ele parecia mais nego aço, sabe? Parecia o que? O nego aço. O negro alto? Ele era moreno? Isso. Não, é negro aço. É negro aço, isso. É que a pessoa é um negro e cabelo loiro. É branco. É branco. É branco. É branco e centro. Tipo um hermento pascual. Isso. Ah, sim, sim, sim. Nego aço. Então a nego aço, então ele era bem branco. Então os seres que o senhor viram que estavam dentro desse objeto... Eram albinos. Eram pessoas loiras, vamos dizer, albinos, né? Cabelos loiros e um com cabelo mais escuro. Cabelo mais preto e baba preta também. E eles olharam pro senhor? Oraram e encararam na gente. Ah, eles olharam pro senhor? Ficam encarados na gente e a gente encaramos neles, já. E o senhor sentiu assim... É, eu senti diferente. O senhor sentiu que eles eram diferentes? É diferente. A mulher queria correr, não precisa correr não, porque Deus tá com nós. Aí a gente ficava aguentando. Aí quando ele viu que não aguentava mais, ele levava... Aí eles olharam pro senhor e ficaram o tempo todo olhando pro senhor? Houve uma hora que ele parou de olhar pro senhor? Não, ficou firme. A vista parada. Tempo todo olhando pro senhor? Um olhava pro outro e havia nós encarados. E a gente parado. E eles estavam mexendo em alguma coisa? Não, só parado. Só parado olhando? Só parado assim com a mão em cima do tipo de um banco de carro. Tipo de um banco? De um banco. Ele não controla. Ele não controla. Nada deles... Controlar. Controlar isso. E esse objeto? Qual distância que o senhor tava do objeto? Tava uns 30 metros. 30 metros? 30 metros. E esse objeto fazia algum barulho? Não, não fazia um barulho tipo de um motorzinho ligado. Tipo um motorzinho? Ventilador. Ventilador. Um motorzinho de ventilador? De ventilador, aquele barulhinho direto do ventilador. E ele tava praticamente na pista mesmo? Encostado na pista. Encostado no chão? Encostado na pista. Aí eu parei o farol da cor. O farol em frente a ele. O senhor apagou o farol ou o senhor deixou o farol ligado? Não, larguei a cedo. Laguei a cedo que a mulher ficou com ele. Ele falou, não paga não. Ficou com medo? Ficou. Eu falei, largue a cedo. O senhor desligou o carro? Ainda desliguei o carro, mas o farol aguentando. E o farol segurou? Segurou. Segurou uns 30 minutos. O senhor não tentou se aproximar do objeto? Pra ver quem eram eles? Nós ficamos olhando, não podia chegar pra falar com ele, mas quando a gente tava pensando, ele levantou. Ah, quando o senhor pensou, ele levantou? Ele levantou, até no pensamento. Ele se ligou ao pensamento que você ia lá até lá. É isso. Parei com o pensamento. Ele sentiram que você ia lá até lá. Ele sentiu que a gente, quando eu tava abrindo a porta do carro, ele foi levantando. Ah, o senhor chegou a levantar? Levantar. Ele sentiu que nós tá abrindo o carro agora lá. E ele começou a levantar o pouso devagar ou rápido? Não, eu fui devagarzinho assim. Devagarzinho assim? E subindo. E quando ele levantou pouso, ele continuou na mesma cor ou mudou de cor? Não, a mesma cor. E quando ele levantou de pouso, você sentiu que... A lâmpada que apagou. Apagou a lâmpada? Apagou a lâmpada e saiu no escuro. Ah, ele ficou apagado no escuro? É, saiu no escuro. Então esse objeto, na noite, no escuro, ele passa por cima da gente, todo apagado? Por cima. Porque ele tava aceso quando a gente tava encarado. Ah, só ficou aceso no espirito. Então eles apagaram pra poder subir. Subi. E quando ele subiu, o senhor ouviu o barulho de um motor, alguma coisa mais forte? Só fez aquele barulho, levantou mais o... Aumentou mais a zoada do barulho do ventilador, vamos dizer assim. Acelerado do ventilador. Ele chegou na sua boate na segunda, né? Ahn. Aí já acelera mais... Fez algum vento? Aquela ventania, meu irmão. Fez o ventania? Fez. Aquele vento até soprava. É mesmo? Até soprava o vento. Aí o senhor, nessa hora, o senhor desceu do carro pra ver ele indo embora? Isso. Eu saí da Rural, porque era gente pra viatura, aí fui nessa embalagem assim, só levantando. Aí ele embalou, ele sempre foi devagarzinho ou teve a hora que ele disparou? Ele disparou que tava uns cinquenta metros assim. Disparou? Aí embalou. Aí a lâmpa acendeu. Ah, é? Cinquenta metros, a lâmpa acendeu. Acendeu e disparou. E qual era a cor quando ele acendeu? Quando acendeu, amarelo. A cor amarela? Amarela. Era azul quando tava embaixo espagado. Azul embaixo e em cima amarelo. Enquanto ele levantou que acendeu o farol, aí amarelau tudo. Que impressionante. Mas aí ele acelerou? Acelerou. Acelerou. Acelerou pro... Indo pro horizonte ou pra cima? Pro horizonte. Mesmo assim, desse tipo assim. Ele foi embora pro horizonte e pra lá? Pra lá. Ele veio na direção desse vale aqui? De Santa Rita de Agutinga. Ah, foi pra Santa Rita de Agutinga. Ele levantou indo pra lá? É, correto. Ele levantou e embalou. É mesmo. Depois de 50 metros a gente veio embalar igual um avião, sabe? E o senhor conhece algum parente ou algum amigo do senhor aqui da região que já viu isso também? Também o Vicente também já viu aqui embaixo. Seu Vicente, ele já viu um objeto pousado ali. Já viu também. Ele falou comigo. Falou com o senhor também, né? Já falou. Ele viu um objeto pousado. A gente ainda tá trabalhando com ele essa época. É, ele viu, foi né? Ele só tem o pai do Arnaldo. Sim. Também. Seu Luiz Faria também já viu. Já viu também. Seu Natalino, o senhor conheceu seu Natalino? Demais, demais. Seu Natalino, ele viu um objeto pousado ali na curva também, no mesmo local. José Vinduque ali. No mesmo local. É isso. Ele contou pro senhor? Ele contou também. O que que ele contou pro senhor? O senhor lembra? Ele contou pra nós que ficou com medo. Porque ele deixou aquela lâmpada acesa. Aí ficou com medo daquele parede pegar ele e até correu. Ele falou que ele viu uns seres em volta do objeto. É um fogo aceso. Isso. Aí ele correu. Ele correu. Ficou com medo daquele negócio de pegar ele. Ele falou. Aí quando ele chegou lá, o objeto, os seres foram andando na direção dele. Ele correu dentro do senhor no barranco. É isso. E de lá ele ficou vendo os dois seres voltando, entrando no objeto e o objeto também subiu. De novo. Foi isso que ele contou pro senhor também? Foi. Desde ele também. Mesma coisa? Mesma coisa. Que ele era antigo, mais antigo que a gente, sabe? Sim. Daquela época. Quem me contou uma história também, não sei se ele contou pro senhor. Que é da mesma época do seu Chico Pilão. Ah, o seu Chico também. Seu Geraldo. Geraldo Pilão, isso, quando eu morava aqui. O que que eles falaram pro senhor? Ele falou que viu um negócio assim também, uma luz. E tinha uma pessoa. Aí aquela luz, aquela luz tava ali e ele até correu. Ficou com medo. Foi. Ele ficou comigo. Ficou até correu. Eu fico com medo daquela luz de pegar ele. Sim, nós entrevistamos o seu Geraldo. Eu sou o Geraldo. O seu falecido do Chico Pilão. Eu conheci ele também. Ah, conheci eu também. Ele faleceu, né? Ele faleceu também. E aqui, o senhor trabalha aqui num restaurante Beleza da Serra aqui do Arnaldo. O senhor tava, se eu não me engano, ali em cima da geodésica, naquela ruazinha, não foi isso? De cima, isso. O que que o senhor viu ali em cima da ruazinha ali na geodésica? Ali na geodésica ali foi essa roda vermelha, essa roda branca e com a lâmpa mareira. Que horas era? Era umas 5 horas da tarde. Então o dia tava claro. Claro ainda. O senhor tava subindo ou tava descendo? Não, eu tava até pegando o sapé pra ver que eu tava cobrindo. O senhor ia subindo, aí como é que ela apareceu? Do nada assim? Tava aquela bola acesa, sabe? E aquela bola acesa foi só parada. Ela apareceu de repente? Ela apareceu. Aí a gente foi chegando perto. Quando chegou perto, ela baixou e sumiu. Ela baixou ali? Ela baixou. Na terra? Na terra. Ela entrou dentro da terra? Ela entrou dentro da terra, quer dizer? E parou. Fomos lá, não achamos sinal. Vem cá, vamos saber o negócio aqui. Essa bola que o senhor viu, vamos comparar um tamanho. Era mais ou menos desse tamanho? Não, era assim. Então era mais ou menos uma coisa redonda assim. Isso. Era 80, 90 centímetros. 80, 90 centímetros. Entendi. Redonda. E a cor dela? Era branca e a lâmpa azul. Era branca meio azulada. E ela expandia muita luz ou não? Não, apagada. Uma luzinha mais fraquinha. Uma luz apagada. Durante o dia, né? É, sem cor. Uma luz sem cor. De opaca. Mas que cor que era esse objeto? Esse objeto era branco. Era branco igual a parede? Igual um vidro. Igual um vidro? É, tipo de um vidro. Brilhava? Isso. Brilhava com uma bola de vidro. Sim. E esse objeto era uma sonda, de repente, que ele viu, né? E ela sumiu e desapareceu. Desapareceu ali. E ela ficou quanto tempo? Ela ficou parada ou ficou frutuando assim? Uns 15 minutos. Uns 15 minutos. E ela se mexia assim um pouquinho? Rodando, rodando assim. Ela ficava rodando? Devagar. Tive de um papavento, sabe? Rodando, rente ao solo assim. É isso. Aí depois a gente foi vendo, aquilo sumiu. O senhor viu ela descendo devagarzinho? Devagarzinho. Penetrou a terra? Ela sabe que ela quis assim, depois ela foi chegando. Chegando pra terra e... E o senhor fez o que nessa hora? O senhor ficou só parado olhando? Tá, a gente tava mexendo com o seu pé. Porque nós nunca tivemos nada, não. Ah, o senhor nunca teve medo? Nunca. Graças a Deus. A gente é criado no meio do mato, sabe? Então a gente não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. Mas vocês pensavam que era o que nessa hora? A gente pensava que falava muito mãe de ouro e achava que era mãe de ouro, sabe? É isso. Então esses objetos, eles entram na terra e também saem da terra, então? Isso. Ele desce e sobe. São fontes aqui da terra, Clito. É isso. Ele desce e sobe. Viu? É que a mãe... Pra eles não tem parede, não tem chão, não tem parede, né? Não tem. Ele entra, some e parece. Do mesmo jeito que eles... Ele entra, ele sobe. É, eu acho que esses objetos, eles moram por aqui mesmo. Eu acho que sim. Porque antigamente tinha muita visão. Antigamente? Antigamente. Quando tinha pouca gente, né? Visão. Visão, eles viam coisas. Ah, viam muitas coisas, né? E o que que eles viam nessa época? Ah, via gente, via carro. Ah, via gente? Via de... O que que eles viam? Via aquele vulto, via tudo. Vulto que cor? Via vulto preto. Tipo do Livison, sabe? Tudo babudo. Tipo do cachorro Livison. E tipo carro também? Via luz? Via também. Tipo carro? É. Carro plantava o farol a feira e apagava. Isso que ele tá falando foi exatamente o que nós vimos ontem. Ontem nós estávamos ali no Pratô. Tava eu, Cleiton e Verne. Olha só. Passou um... Eu tenho esse vídeo. Eu gravei. Ah, eu só gravei. O objeto... Gravei. O objeto... Vem um objeto assim na frente, aí parece que tem tipo um farol na frente. E vem logo o atratar. Só que parece que ele entra dentro de um portão assim e some. De um portão. Os dois passaram... Um portão. Eles passaram um assim, aí daqui a pouco passou outro assim, uma vez atrás do outro. Quem vê uma pessoa igual o que vê de longe, pá, dá a impressão. Aquilo é um carro. E de repente ele some. Ele some. De repente. Eu vi isso ontem. Não sei de onde. Isso continua acontecendo aqui na Serra. Aí. Aqui deve ter muita pedeira, deve ter ouro enterrado. Sim. É, onde tem ouro enterrado. O Cleiton também. O Cleiton também. Todo lugar na montanha tem ouro. Só pode ver a noite que desce a mãe de ouro. Sim. E a mãe de ouro só desce a um tem ouro. E o senhor já viu a sua mãe de ouro várias vezes? Já. Bastante. E ela... A mãe de ouro cai sete e meia, oito horas da noite. É. Mas qual que é a distância que o senhor mais próximo chegou dela, senhor? Ah, da mãe de ouro? É. Uns sessenta, meia, setenta. Então, é... Vamos falar que é mais ou menos... No matinho, olha lá. Daqui... Isso, no mato. Até o matinho. Isso. Olha lá. É... O senhor sentia alguma temperatura? Alguma quentura no senhor? Não. Só via aquilo normal. A vista pega e piscou um pouquinho. Ah, tipo que deu a solda, né? Isso, uma solda. Uma solda. Isso, uma solda. Parece que aquilo... E essa mãe de ouro que o senhor tá falando que o senhor viu várias vezes, foi aqui na baixada? Aqui no pé da pedeira que a desce. Então, além dessa sonda que o senhor viu entrar na terra, o senhor viu várias vezes a mãe de ouro, que é uma bola de luz perto. É, tipo de uma pá. De ouro. E que tamanho que ela é essa bola que o senhor viu? Na peneira. É assim? É uma peneira. É uma peneira. Parece que a desce e some. Ela desce e some. Então, o senhor viu várias vezes a mãe de ouro? Muitas vezes. E ela entra onde? Na terra? Na pedra. Onde ela abaixa. Não. Viu ela entrando na pedra? Não. Abaixando. Abaixando? No meio do mato, sabe? Ela abaixa ou no meio do mato? No meio do mato. Onde ela abaixa, tem outro. E o horário que ela mais aparece? Sete e meia, oito horas da noite. Tô te falando? É o horário que nós fomos ontem lá pro platô. Chegamos lá cinco e meia, seis horas. Eu sempre falo que é o melhor horário, cinco e meia, seis horas, sete horas. Isso. Do senhor Vieira. De sete horas a oito horas. É. São luzes que se manifestam aqui no platô, que nós testemunhamos ontem. E é o que o seu João Batista tá falando. Ele é testemunha direto, porque ele mora há quantos anos aqui? Tem isso. E ela desce a todo lugar lá no Russinho também. Tem uma que sempre, quando eu vou pra roça, tem um terreno lá. A gente vê ela descer na fazenda. Continua acontecendo? Continua na fazenda, do Russinho. Do Russinho? É. Onde que é? O Zé Antônio. Você sabe daqui? Potão Verde. É numa fazenda grande, Pota Azul. Tem uma denha de cima. Que horas que elas descem lá? Às de sete e meia, a hora que eu vim do São João da Roça pra cá. Qual foi a última vez que o senhor viu? Ah, sempre. Ah, sempre vê? Todo ano. Que a gente vem pra trabalhar na roça todo dia. Quando a gente vem, a gente vê ela desce com relâmpos, sabe? Sim. Na fazenda. Não é comum ver isso aqui, tá trabalhando na roça e ver isso? É comum. Sempre a gente vê. O senhor acha... O senhor já tem casos, assim, que as pessoas fizeram algum gesto hostil pra ela? Jogou pedra? Não. Tirou? Fez alguma coisa nesses outros lugares? Não, não tem, não. Dizem que a mãe de ouro é essa. Que a gente vê perto. Que jogou um sangue nela, ela passa o ouro pra gente. O senhor já tentou correr atrás dela ou algum amigo do senhor? Não. Não, não corremos, não. Correram? Pra ir pra perto dela, que eu digo? Não, não dá tempo. Que a mãe de hoje desce rápido. Muito rápido. É. Do jeito que ela aponta aqui, ela vai... O senhor acha que isso é coisa boa ou o senhor acha que isso é coisa ruim? Não, a mãe de ouro é simples. Ela cai onde tem ouro. Mas o que o senhor acha? Que é coisa boa ou coisa ruim essas coisas que o senhor viu? Não, o ouro é coisa boa, não é coisa ruim. E aquele negócio que tava pousado lá? O senhor acha que era coisa boa ou coisa ruim? O que o senhor sentiu? Aquilo... Eu acredito que aquilo não era bom, não. O objeto que tava pousado? É, o objeto era meio... Doutro Brasil, sabe? O senhor acha que é de outro mundo? Doutro mundo. Doutro mundo. O que o senhor viu não é desse mundo? Não, não. O cabelo nosso não arrepiou, mas a gente sentiu ele. Era uma pessoa assim, mas... O cabelo do senhor não arrepiou? Não, senhor. Mas o senhor sentiu que não era desse mundo? A dona ficou com medo, mas a gente nunca teve medo, não. É o que eu falo, cara. Tem coisas que aparecem aqui que não é desse mundo. É do outro planeta. Quando é fontes da terra, eles aparecem. Mas quando ele dispara e vai pro céu, pro infinito, não é desse mundo. Não é não, é do outro planeta. O senhor João, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Oi? Esse, voltando nesse daí que tava parado na estrada, na beira da estrada... Oi? Tinha algum pezinho? Ele pousou algum pezinho no chão? O senhor viu se tinha marca depois que eles foram embora? Tinha tipo de uma... Tinha um pezinho de pé? Não, tipo de duas rodinhas assim. Duas rodas, tipo de um carrinho. Tinha rodinha. Tinha um pezinho de pé. Eles pousaram como se fosse com a roda? Tinha um pezinho? É, com duas rodinhas. Tinha um pezinho. Aí nós sentimos pra ter uma roda de carrinho. De duas rodas. Mas aí, quando ele foi embora, ele fechou a roda pra dentro? O que que ele fez? Ele abriu e subiu. Ah, ele abriu a roda assim? Abriu. Abriu assim as asas e... Ah, ele abriu a asa? Abriu. E a rodinha? Ficou do jeito mesmo? Não, sumiu a rodinha. Ah, ela foi pra dentro? Fechou ela. Fechou ela. E na hora que eles foram embora, eles ainda olharam pro senhor ou pararam de olhar? Não, parou. Parou. Do jeito que ele subiu, ele subiu reto. Ele não virou pra ué pra trás, não. Sim. Porque quando ele descobriu que a gente tá saindo pra vida, que é coisa do outro planeta, ele não aceita a gente perto. Não aceita? Não aceita. É. E se eles fossem pra cima do senhor, o que o senhor faria? A gente meteu uma facão, sabe? Fazer o quê? Né amigo? É que a gente andava... Puxa o facão? Não é? A gente andava prevenido. A gente andava prevenido. Já sabe. É... Não aceita a gente perto, o que ele falou. É. Não aceita isso, que é coisa do outro mundo. Eles não aceitam as pessoas perto do que ele tá falando. Chegar perto. Não, entendi. É... Mas depois que o senhor viu se ficou alguma marca no solo, alguma coisa assim? Não afirmou essa, foi amassado, mais nada. Ah, amassou? Amassou. Amassou. E aqui desses azuleiros? Daqui no pé do senhor, assim. Escoado. Ah, tá. É... Aí amassou a grama só. Ah, então afundou. Isso, afundou a grama. E depois... Porque a gente fomos lá ver, sabe? Vê que deixou alguma coisa no chão. A altura que era aqui, é perto do Mirante, aqui? Era. Era aquele hotel Marero. Foi ali perto aquele hotel novo que tem ali depois do Mirante. Novo, não é subido. Tá. Na época era estrada de chão. Tudo chão. Ele tava pousado na beira da estrada. Na beira da falta. Ah, não tinha asfalto, né? Não. Na beira da estrada, né? Na beira da estrada, né? É da estrada de chão. É um fenômeno que o senhor João Batista testemunhou aqui, que a gente queria trazer o senhor aqui pra testemunhar, porque é uma coisa de outro mundo. E tem que deixar gravado, né? O que o senhor viu, muita gente tem curiosidade e sabe que existe, né? Passar pra frente. Mas muitos não puderam ver, né? É isso. Aí já tem uma informação que tem. Pra deixar gravado. É que tem. Que existe essas coisas. Seu João, eu queria agradecer o senhor. Sua testemunha viva de um fenômeno que pouquíssimas pessoas nesse mundo já tiveram essa oportunidade. Assim como o seu Geraldo, seu Chico Pilão, como o seu Vicente que mora aqui embaixo. Então, eu queria agradecer o senhor por esse testemunho. Eu queria saber se o senhor autoriza a gente passar aí no YouTube, nos nossos canais aí. Não, não tem problema. Sou autoriza. Tá zoado, mano. Tá zoado, amigo. Foi uma honra falar com o senhor. Falou, bato. Fica com Deus. Fica com Deus também, tá? E não perca no próximo episódio. O Brasil UFO sobe até o Morro do Cruzeiro, lá no Beleza da Serra, para mostrar pra vocês uma parte do Projeto Vigília encabeçado pelo nosso amigo Rony Vernet. Então, espero você no próximo episódio. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. muito bem pessoal, estamos de volta aqui nos estúdios do Grupo Feltran onde o Brasil UFO vai gravar os programas também aqui em 2024 então pra você que está acompanhando com a gente, já desejo desde agora um feliz 2024 que esse ano que possa ser melhor esse ano em sua vida então um desejo tudo de bom pra você e que as partes da tecnologia ufológica da ufologia, que a gente possa dar um passinho ou dar vários passos em direção ao desacobertamento esse é o nosso desejo, mas antes de tudo, primeiramente a família primeiramente a nossa saúde pois sem ela a gente não é nada, beleza? estamos aí subindo para o morro do Cruzeiro que fica lá no terreno do Arnaldo onde fica o crucifixo de 13 metros lá, né? de altura então estamos subindo aí eu, Riba Menezes o Rodrigo de Sorocaba e o Rony Vernet pra gente falar um pouco sobre o projeto Vigília no comando aí o Rony Vernet com suas câmeras vamos nesse episódio então conhecer o restaurante Beleza da Serra pra você que quer conhecer lá, né? indico é um local muito bacana e com certeza você vai ser muito bem recebido pelo Arnaldo e pela Glaucia então aqui eu mando um beijo para os dois e também desejo um feliz Natal, né? que já passou e um feliz ano novo pra vocês então pessoal indico pra vocês conhecerem, né? vamos mostrar lá o restaurante Beleza da Serra vamos conhecer falamos nesse episódio além do Arnaldo falamos com o Niltinho que é um funcionário do Arnaldo muito bacana a entrevista que ele dá também junto com o Arnaldo andamos na aranha do Arnaldo pra gente tentar subir até lá em cima mas chega um ponto que a aranha não aguentou tivemos que ir a pé pra quem tá vendo aqui parece que é plano mas é uma super subida todo mundo com esbaforido cansado pra carregar os equipamentos até lá em cima mas vale muito a pena quando a gente chega lá e também o bate-papo que a gente teve lá com o pessoal é o que vale mais a pena então depois de irmos ao Morro do Cruzeiro o Rony conta pra gente sobre o acontecimento que ele teve lá onde ele conseguiu ver uma espécie de seres ali viu uma sombra muito grande uma sombra que interagia com ele então isso chamou atenção até hoje a gente não sabe o que é eu também já tive uma experiência quando jovem eu acredito que eu devia ter por volta de uns nove, dez anos que também eu vi uma sombra na minha frente mas em outra oportunidade eu conto já contei algumas vezes já mas o que chama atenção é que o Rony também viu essa sombra ele estava de baixo ele não estava lá no local ele estava lá no restaurante do Arnaldo e pra você subir até a Morro do Cruzeiro é uma caminhada muito boa porque é muito alto então ele conta essa história dos seres e também explica ali todo o projeto pra gente temos também algumas imagens das câmeras onde vocês vão poder analisar alguns objetos vistos naquela região algumas luzes né vistas naquela região então eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões também fizemos imagens depois que a gente desce daí a gente vai pra vigília nós quatro eu, Riba Rodrigo e o Rony e conseguimos filmar algumas luzes também vocês tirem as suas conclusões pra ver se realmente era um objeto não identificado lembrando que ali o fenômeno normalmente acontece no vale no vale e não no céu a grande maioria acontece no vale o fenômeno e que mais depois tem o Rony trazendo dados técnicos do projeto vigília que é um que é um compilado que ele fez ali ele explicando em uma live os dados técnicos sobre tudo o que tem de equipamentos ali e o que esses equipamentos produzem para a pesquisa indicamos para todos vocês irem lá na Serra da Beleza e conhecer conhecerem os seus mistérios beleza o Rodrigo né ele é um um ouvinte da gente devido ao nosso convite ele quis lá ir lá pra tomar um café com a gente dar um abraço e acabou participando do programa ajudando a gente ali levar os equipamentos que sempre quanto mais braços melhor né então também deixamos um abraço ao Rodrigo se ele estiver nos ouvindo aí eu sei que o pessoal está comemorando ano novo né mas muitas pessoas não acompanham aqui ao vivo vão acompanhar depois mas eu deixo um abraço pro Rodrigo agradecemos a ida dele a ajuda que ele pôde nos dar em abril de 2023 foi quando o programa foi gravado porém foi ao ar apenas em junho esse aí é um cupinzeiro cupinzeiro né olha o tamanho esse aí é o a cidade dos cupins hein muito maior que o Riba mas é isso pessoal tivemos um ano bacana tivemos um ano bom eu agradeço de coração a companhia de vocês todos esses esses programas que tivemos aqui esse ano e desejo a você mais uma vez um próspero ano novo que seja melhor que nosso país tenha muita justiça uma justiça verdadeira e que possa cobrir toda a nossa nação e todas as nossas famílias beleza pessoal um forte abraço pra você e a gente se vê na próxima vamos assistir o programa tudo bem gente satisfação recebê-los do Brasil UFO é um imenso prazer recebido todos aqui eu gostaria de contar um pouquinho pra vocês sobre o restaurante Campo Beleza da Serra né eu sou Arnaldo da Cunha Gonzaga a minha família toda é de Santa Isabel e a minha mãe nasceu lá embaixo e aí no longo aí do nosso bate-papo eu vou passar pra vocês como começou a beleza da serra ok vem com a gente vamos lá depois a gente desce e vamos conhecer todo o restaurante Beleza da Serra toda a minha equipe é uma satisfação recebê-los BolgerCast Brazil UFO UFO abençoo no Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, esse é o nosso restaurante, onde a gente tem espaço para 150 pessoas sentadas. A gente serve o almoço aqui no Fulgão a Lenha. Nós temos a média de 30 tipos de pratos, entre quentes e frios. Nós temos comida aqui para vegano, para vegetariano, toda espécie de comida. E a gente quer convidar agora, quero convidar vocês agora, todos os ouvintes da Brasil UF, para vir um dia degustar com a gente essa comida. E eu quero mostrar para vocês como é feito o preparo agora, dessa comida. Eu não posso deixar de apresentar a cozinha, juntamente com toda essa equipe. Olha só, nós temos aqui a equipe, temos aqui a Samara, temos a Claudineia, temos a Luciana, a Balicida, a Maia. Então aqui é feito o nosso almoço. Esse prato que eu estava criando aqui, tem um prato aqui que era de tilápia. A gente pesca tilápia aqui e faz um prato aqui mesmo e a gente serve como se fosse tilápia por gente. É uma satisfação quando vocês quiserem vir aqui almoçar com a gente. Pessoal, eu queria que você falasse a qualidade desse queijo aqui. Esse queijo é orgânico, tá diferente? Mas o que esse queijo tem aqui é diferente? Esse queijo é todo produzido aqui. Nós temos a vaquinha lá no curral, que a gente tira o leite. O leite que a gente fornece no café da manhã. E a gente pega o leite e faz o queijo e a gente usa ele no café e no almoço. Você mesmo produz esse queijo aqui? Isso, eu mesmo. Eu e o Tchonco fazendo esse queijo. Quando é o Tchonco faz, eu faço. É vinho muito bom. Eu queria deixar isso aí no negócio também. A galera que gosta de trilha, caminhar, montanismo, aqui em cima tem o cruzeiro. É uma caminhada maravilhosa, uma vista divina que o Cleiton vai colocar depois pra vocês aí. Aquela vista do mirante. Fala aí. A gente tem o cruzeiro que fica a 1180 metros de altitude. Nós estamos a 880. Então, a gente recebe especificamente equipes que vêm pra fazer competição aqui interna. Eles vão lá em cima, faz a caminhada ou sobe de bicicleta. São dois quilômetros de estrada com desnível de 300 metros. E aí o pessoal, com reserva, a gente prepara o café da manhã aqui, que o pessoal desce, toma o café aqui, às vezes almoça, fica na piscina ou vambora. Então, para fazer um passeio também programado, a gente tá aqui à disposição. Pessoal, um dos pontos que a gente disse que a nossa cozinha é voltada para os produtos orgânicos, então nós temos aqui a batata doce, nós temos abóbora, tá vendo? E lá no fundo, lá é o tanque de tilápia. A gente pega a tilápia e a gente faz aqui prato. Lembra que eu falei do filé? Do filé que a gente faz tipo bacalhau portuguesa? A gente faz o filé de tilápia portuguesa. Então a gente pega a tilápia lá, faz o filé e pega a tilápia e frita também. Então aqui nós temos a banana, nós temos a batata doce, temos a abóbora, temos a mandioca lá embaixo. Temos bastante produtos aqui que é interessante. Nós temos a favaca que faz o tempero da carne vermelha. Aí nós fazemos aqui um macarrão também. Esse macarrão a gente coloca o nosso tempero, que é o macarrão alho e óleo, que é onde a gente coloca o manjericão. Então o pessoal gosta muito desse macarrão ao molho, alho e óleo com manjericão. Aqui é o local que eu estava vendo esses dias na internet, sobre umas imagens que você falou sobre o fogo de chão. Eu queria que você falasse isso do espaço, daquele churrasco, fogo de chão. Me lembra até aquelas coisas de gaúcho, né? Quem faz o fogo de chão aqui é gaúcho mesmo. Ah, é? É, vem a caráter. Aí o cara toca... É, não, a gaita que eles falam não toca. Aí a gente bota a nossa música local. A música ao vivo, né? É, a música ao vivo. Bem tradicional, que é igual a... É, rolam uns playbacks também, internacional, MPB, muito legal. E aqui a gente não faz só o fogo de chão, aqui é o espaço de eventos. Mas você bota aquele, a carne espetada igual o gaúcho mesmo? Sim, vem, vem. A média vem cinco costelas. Aquele boiz, praticamente o boizão inteiro aí. Isso, entra no fogo de chão ali, depois a gente mostra lá, vou mostrar pra você lá. E não só a costela, né? A costelada, fogo de chão, como também coloca frango, coloca costela de porco, coloca tudo que é um churrasco, né? Mas quando você faz esse churrasco também, você tem direito àquela comida mineira também? Tem, tem. Eu queria que vá, Arnaldo, sobre aquele tempero que eu acho interessante. Eu acho que quando a gente faz uma comida assim, bem temperada, eu percebi ali que você usa uma coisa bem natural, né? Como é que funciona isso aí? Aí, rapaz, a gente procura ser bem orgânico aqui, né? Bacana. Mesmo porque, além da gente ser roceiro, e por sinal, tem um ditado roceiro, né? Você chegar com fome na casa de roceiro, com sede você não sai. Sim. E a gente também, por procurar ser bem natural, a gente também tem as nossas plantações aqui orgânicas. Então, assim, couve, cenoura, beterraba, salsinha, cebolinha, coentro. Seu tempero vem de onde? É daqui? É daqui. Ah, natural. Cebola. Então, a gente planta bastante coisa. Lá embaixo, nós temos a mandioca, nós temos aqui a couve, ali a cebolinha, tem a cenoura, tem a rúcula, tem pé de quiabo que a gente plantou lá agora. Hortelã. Hortelã. E a gente tá refazendo essa horta, porque a gente acabou com o lado e a terra vai ficando cansada. Aí a gente vai alterando, né? Tem abóbora, abobrinha. E aqui, esse espaço aqui, pelo que eu tô vendo aqui, cara, aqui parece que você recebe todas as tribos, né? Aqui, eu tava observando que é um espaço bom pra rapaziada de cavalgadas. Sim. Um espaço ideal pra isso também, né? Vem, vem. Você recebe ele, já fez ela? Às vezes acontece do pessoal fazer cavalgada e vem um saque na Beleira da Serra. Aí vem, passa o dia, né? Então, aqui, o espaço na Beleira da Serra tá aberto pra todas as tribos, né? Então, a gente tem pra trilheiros, temos pra gipeiros, temos pra cavalgada. Só agora no pedal, né? Pedal. Tá na moda aí. Pessoal que gosta de corrida. Inclusive, os que gostam de ufologia, né? A minha triba é da ufologia. Ufologia. E um local que maravilhoso, a gente coloca as cadeiras aqui à noite, eu boto logo minha perninha aqui, fico aqui, ó, só olhando aqui. Que qualidade ainda. Ontem, eu tive, Arnaldo, eu tive uma experiência maravilhosa aqui. Uma luz imensa acendeu ali, amarela. Sem brincadeira, aquela luz que se acende, ela devia ser do tamanho de uma roda gigante. A luz que acendeu no vale ali, todo mundo que tava aqui viu. Tinha mais ou menos, aqui no dia, umas 10 pessoas. Todo mundo viu essa luz acender. Não é a primeira vez que eu tive essa experiência aqui. E além desse local de vigília aqui, qual a vantagem que tem aqui, Arnaldo? Na minha opinião, eu acho que você acertou. Além da gente tá aqui, cara, se caso sentiu alguém, quisesse sentir um friozinho, ou quisesse... Tem uma proteção ali, a pessoa vai ali pra debaixo daquilo ali, já coloca ali, já pode ficar debaixo daquela cobertura ali, protegido. Sim, sim, sim. Tem o banheiro, né? O banheiro. Tem um local pra carregar celular. Carregar celular, aqui tem... Câmeras. É, aqui tem Wi-Fi, né? E na noite, se tiver sentindo muito calor também, tem a piscina, né? Pô, água natural. É, e não é essa piscina, ela é aquecida. Ah, é? É, é aquecida com o corpo da gente. Aê, o corpo da gente entrar, melhor é, entendeu? Mais esquenta. E além desse espaço aqui pra ufologia, pra galera da ufologia, tem um espaço melhor do que esse. Eu queria que você falasse e que queria que você nos levasse lá pra conhecer. Fala onde quer. Vamos assim, vamos lá no platô, onde nós botamos o nome de Mirante Beleza da Serra. Sim. Então, Mirante Beleza da Serra, a vista, o Mirante Serra da Beleza, que é o Monas Bel. Sim. Lá no asfalto, onde o pessoal para lá pra poder ter a vista também. Então, é um espaço muito aberto, né, o Riban? Sim. Não é surpresa pra mim, quando você fala que viu as luzes, tudo que eu vejo, bastante luz aqui. Sim. Inclusive, no site serradabeleza.com.br, de todas que eu já consegui ver, só consegui filmar duas vezes. Tem lá a filmagem. E o meu tio, meu tio que morou lá embaixo, né? Eu sei. É a minha mãe, minha mãe saiu dali em 1951 pra casar com o meu pai. Eu conversei com ele. É, o Tivicente, a pessoa ímpa, né? Eu entrevistei ele, ele viu um objeto pousado ali, depois o objeto subiu. Subiu. E de repente ele viu o objeto subindo em direção ao extremo. É, ele saiu correndo. Ele com o meu pai saiu, o meu pai não, que já é um pouco mais de idade, mas ele saiu correndo atrás do dito balão, né? Sim. Ele achava que era balão que ia pegar pras crianças. Então, o balão ia, sentava no ponto do morro e subia lá pra pegar. Aí depois o balão ia pro outro. Na sétima vez, o balão voltou num ponto de origem, aonde que ele viu pela primeira vez, e subiu e foi embora. Em forma de balão, mas na realidade era um objeto que, na minha opinião, não é desse mundo, que nada pode subir com aquela velocidade. Não, o balão não vai sete pontos pra depois subir, né? Você, a sua esposa, seu filho e seus amigos tiveram um dos melhores afistamentos aqui daquele objeto que apareceu aqui, não foi? É, é, é. Aquele ali é in excessivo, aquele vídeo. É muito diferente, né? Aquilo foi pro Brasil todo. É, aqui é muito aberto. Então assim, você tá na cidade, você tem os prédios que te protegem. Mas aqui, por ser muito aberto, ter essa amplitude aí na visão, você consegue ver várias coisas diferentes. Eu já fui pra vários lugares pesquisar ufologia pra fazer vigílias. Eu confesso, eu já fui pra Bahia, já fui pra Minas, já fui pro estado do Rio, vários locais. E eu confesso pra vocês que um dos locais que eu mais vi coisas, que mais vi um impacto que eu fui nesse local aqui, é que tem tudo. Comida boa. Não existe um anfitrião melhor do que esse amigo aqui. Ah, o que é isso? Inclusive, gente, quero aproveitar. Bom, como todos que me conhecem, chorar comigo é normal. E eu entendo que quando a gente chora, é o amor que irriga o coração da gente. E tudo que eu tenho hoje, como fui escolhido por Deus pra tocar a beleza da serra, que eu tenho minha família, minha esposa, meus dois filhos, e eu tenho os amigos que Deus coloca comigo pra tocar toda essa beleza da serra. Toda essa estrutura que tem a beleza da serra, ela não é feita por mim só. É feita por vários profissionais, várias pessoas, pessoas que apostam comigo, pessoas que estão comigo no projeto. E eu digo pra todos os meus funcionários, todos os colaboradores, o sucesso da beleza da serra não é meu. O sucesso da beleza da serra é de vocês também. Eu sou um gestor, eu sou o funcionário da beleza da serra, onde eu tenho todos os meus funcionários comigo, apostando em mim, acreditando na minha administração. E eu quero aproveitar você, Niltinho, pra mostrar e deixar gravado o quanto vocês são importantes pra beleza da serra. Tá? Não estão todos aqui, como a gente mostrou lá em cima lá, estão todos trabalhando, né? Você é o único que tá descansando, tá tomando sol aqui do lado da piscina. Não é isso? E quero dizer pra você, Niltinho, que todos os funcionários que estão aqui hoje, que já tiveram, todos vocês fazem parte desse sucesso da beleza da serra. Também. A satisfação que os clientes têm não é só minha, não é só porque foi tendido por mim, foi por vocês. Também. Vocês são importantes, são as peças fundamentais pra todo o sucesso e a satisfação que os clientes têm, tá? Em nome da minha família, a família Gaudi, né? Glaucio, Arnaldo, Laura e Daniel. Meus pais, meus irmãos, eu quero dizer pra você o quanto você é importante pra todos nós. Obrigado, tá? Obrigado, tá? Receba esse abraço. Obrigado. Todos os funcionários se sintam abraçados, como eu vou te dar esse abraço aqui. É gratidão. Amém, senhor. Obrigado, cara. É palhado. Aqui, na parte, uma das partes da beleza da serra que eu quero apresentar a vocês, né? Tem a geodésica, que a gente fez pra trazer a identidade pro local. E aqui, todos os hostes, né? Que fica hospedado aqui, vai ter a visão do céu, né? E tem toda a vista também panorâmica. Então, é um dos produtos que a gente quer apresentar pra você, pra que se algum dia você vinha à beleza da serra, vinha à serra da beleza, não esquecer de vir aqui e ficar hospedando a geodésica, tá? É uma satisfação imenso recebê-lo de vocês mais uma vez. Então, pessoal, eu tô aqui com o nosso querido Arnaldo. Ele vai apresentar a geodésica. É a primeira vez que eu estou na geodésica. Eu tô curioso pra saber o tamanho, a estrutura, se é uma casa, se não é. Então, eu queria que a gente levasse lá pra conhecer. Vem cá, então, vamos conhecer. Vamos conhecer aí, Brasil. Aqui, a gente entrando aqui, né? Nós temos aqui o banheiro. Esse banheiro aqui, o pessoal adora tomar um bom banho aqui, que é uma água bem gostosa. Temos aqui a bancada, né? Fiz assim, ó. Temos um frigobar. Tem essa parte aqui do vidro, aqui, onde a gente tem a vista lá pra fora. Tá certo? A geodésica, ela é feita de MDF naval. Isso aqui, né? E aqui, a gente tem o isopor EVA. É onde que a gente não retém o calor. E por fora, a gente colocou uma manta asfáltica. Então, isso naturalmente mantém a caloria. E o que nós temos o vidro aqui... São umas estrelas, né? São umas estrelas. Isso abre, Arnaldo? Abre. E abre aqui com o vento circular, ó. Ah, sim. E você coloca aqui. Não precisa ir de ar condicionado aqui, não precisa. Não precisa. Olha, aqui, e a gente tem o triângulo aqui embaixo. A gente abre o triângulo aqui, ó. E aí, abrir o triângulo aqui, o vento sobe e vai lá. Então, nessa circulação de ar, não esquenta, né? E aí, vindo pra cá, a gente tem... E pra cá, nós temos aqui o quarto, né? O quarto, uma cama de casal, uma cama de solteiro. É isso? Com televisão, ó. Temos a televisão aqui. Essa rede aqui, isso aqui é, esse aqui é pra, se caso você deitado, quiser ver, quiser ver as estrelas, né? Ah, dorme olhando pras estrelas. Aí dorme olhando pras estrelas. Que barato. É, olha o sol lá. E aqui é um céu tão estrelado, cara, eu fiquei ontem à noite, como a gente mora na cidade, a gente que vem conhecer um local, assim, diferente, o que me impressionou foi o céu estrelado daqui. E eu fiquei impressionado. Então, pô, poder deitar nessa geodessia, ficar olhando pras estrelas, pô, é diferente, né? Diferente. E aí tem uma barandinha aqui, tem um deck, onde o pessoal gosta de vir pra cá, bota uma cadeirinha aqui, fica curtindo. Muito legal, cara. Ah, pode botar uma cadeirinha de praia, cara, olha. Que legal. Olha essa visão, olha essa visão, cara. E aí, fica olhando aqui. Podendo até mesmo fazer uma vigília, né? Sim, sim. Faz uma vigília aqui. E esse ar-condicionado aqui, praticamente, tá de enfeite, que aqui é tão geladinho, que não precisa de ar-condicionado. Só pra tranquilizar quem vai ficar aqui dentro, que tem medo, né? Acha que aqui esquentar muito. Nada. E essa manta aqui, asfáltica aqui, ela não retém o calor. Todas as vezes que eu tive o privilégio de vir aqui na... ficar hospedado aqui, eu fiquei ali embaixo, aqui eu nunca entrei. Eu nunca precisei de ar-condicionado. Aqui o ar-condicionado é natural. É. Muito legal, cara. É muito, muito aberto, né? Pô, Arnaldo, parabéns, cara. Obrigado, amigo. Não esperava por isso, não. Isso é uma casa. É só, título de curiosidade, aqui nós temos 396 triângulos, tá? São oito tipos de triângulos pra poder fazer o pentágono. Nossa, que interessante isso. E existe algum no Brasil, existe algum igual a essa? Eu nunca vi. Não. Não existe. se existe, eu não conheço, mas tudo que eu já perguntei, ela é germinada, não. Ela comum existe. Você tem alguma comum? Tem, tem ali em cima ali. É, eu tô com o óspero de lá, eu não consigo lá ver. mas ela seria o tamanho desse quarto aqui. tamanho desse quarto? Ah, sim. Ela é um pouco maior, a outra porque entra o banheiro e a bancada também. Ah, bacana. Mas lá é um ambiente só. Aqui tem os dois ambientes. Então, se quiser, eu acho que tem que ligar com antecedência, né? A história que tá sempre lotado, né? A gente tem vaga pra julho. 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 Então, liga com antecedência aí pra poder... Vale a pena curtir essa experiência aqui. É um momento diferente, né? Diferente. Aqui, e outra coisa que eu queria falar, que o Arnaldo, a gente não pode esquecer de falar isso. Aqui a gente une o turismo rural. Aqui tem fogão na lenha, cara. Uma comida de qualidade. E a música me impressionou. Os músicos que tocam aqui, é música de qualidade. Tem dia que tem um pessoal do Chorinho, no outro dia tem um pessoal da MPB. Outros tem rock mais. É impressionante a qualidade dos músicos que tocam aqui. É muito bom. E também, Arnaldo, eu queria que você falasse que eu tava aqui ontem e passou aqui por cima da gente aqui um cara... Como é o nome daquilo aí? Um rapaz aqui? Ah, sim. Tirolesa. Tirolesa. Falando da tirolesa, por favor. A nossa tirolesa aqui tem 325 metros, administrada pela VR Turismo. A Roberta, que é a administradora. Pessoa fantástica. E ela faz rapel também, tem caminhada, tem caminhada ao cruzeiro, tem vários tipos de esportes radicais que a Roberta é a administradora. Inclusive da tirolesa. E além dessa tirolesa pra galera que igual a quer curtir um esporte radical, aqui eu tava observando, tem passeio a cavalo. Então, se você é trilheiro, se você é gipeiro, se você tem um grupo de motociclistas e quer passar um dia super integrado com a natureza, eu aconselho vocês virem aqui. Agora mesmo chegou um pessoal aqui que vai participar de... vai ser um triátolo, né? Que é a eliminatória. O primeiro colocado vai disputar esse campeonato lá fora, representando o Brasil no ano que vem, em 2024. E essa região aqui do Arnaldo, o restaurante Beleza da Serra, vai ser o local de passagens dele. É um ponto de apoio, eles vão passar por aqui. Eles vão chegar aqui de bicicleta e vão correr 12 quilômetros. São 300 quilômetros de percurso. Então, se uma equipe tão importante colocou o Beleza da Serra no roteiro, eu acho que você deveria aproveitar também se chegar aqui. O Rodrigão aqui com a gente. Sabe aí, galera do Brasil. Vamos lá subir lá pro... Deixa eu mostrar aqui. Vamos subir lá pro Cruzeiro. Eu sei que essa câmera que eu tô aqui não tem zoom. Mas dá pra ver lá em cima Cruzeiro. O Arnaldo vai emprestar aranha pra gente. Que é um carrinho igual a gente teve lá no Alto Caparaó. E mostrar aqui pra vocês aqui mais uma vez o restaurante, o camping, restaurante, pousada Beleza da Serra. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril. Esse aqui é o lugar. Aqui atrás, aqui do restaurante, tem o deck, né? Lá da piscina. Que é onde a gente vê aquela imagem da Serra da Beleza. Mas hoje, aqui também há geodésicas, né? Pra quem quiser ficar hospedado aqui nos globos, aqui da chamada geodésica. Muito bacana também. E vamos subir lá pra cima, lá. Lá no Cruzeiro. Pra gente ver o projeto Vigília do Rony Verner. E vamos dar sequência. Vamos pegar o carro lá. Falou! Lá no Cruzeiro. Lá no Cruzeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 AS P glory A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Onde ficou lá? Você vai ligar aí com a gente, não? É, ué. Bom, pessoal, estamos aqui na aranha, essa aranha aqui do Arnaldo, né? Para ver aqui o jeitão dela, chapéu de boiadeiro. Aqui comigo, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Vai para a galera da Brasil, tudo bom? Viva Menezes! E estamos aí, vamos tentar chegar lá, aqui a Serra da Beleza, para ver aí. Estamos esperando lá o Rony Vermeer. E vamos gravar lá um especial sobre o Projeto Vigília na Serra. E vamos ver se a gente consegue chegar até o pôr do sol lá, a gente fazer umas imagens bacanas aí. Também conhecer as câmeras lá do Projeto Vigília. Até mais. Nosso amigo Rony Vermeer. O cara vai... Ô, dá as coisas aqui, cara. É, Rony vai correndo. Ô, Rony, dá as coisas. Esse cara é... E lá vai o nosso querido amigo, Rony Vermeer. Que correndo, velho. Filma aí, filma aí. Filma. Ele é o comandante das parques. Soldado Universal. Filma aí. Filma aí, filma. Vai gostar dessa mala aqui. Sobe aqui, ó. Dá aqui as coisas. Dá aqui as coisas. Dá aqui, dá aqui. Dá o tripé aí, pô. É exercício. Não, mas dá o tripé. Dá as máquinas. Dá carga. Dá 10 minutos, cara. Não, me dá só a carga, cara. Dá carga? Dá carga só. Dá aí, o tripé. É ruim aí. Esse aqui é o Rony Vermeer, comandante das parques. Dá as parques. Aqui é só o retão, né? É. E aí, ó. É. É. E aí, ó. É. Vai, vai primeiro aí, mano Desce aí, desce aí Desce aí Peraí, peraí, peraí Não, é pegar agora, deixa aqui Pronto? Vai Peraí Essa é a curva do cotovelo, deixa aqui mesmo É o que o Arnaldo falou da curva do cotovelo, é aqui, deixa aqui É, bora Tem que deixar aqui Vai mais, vai mais, joga aí Pode ir que é trilha Peraí, vem Peraí, vem mais, vem mais Homem mais, pode Tá bom Tô arnaldo mesmo pra subir só Esse aqui, ó Aqui é a curva do cotovelo, tem que deixar aqui o Arnaldo falou Peraí, não sobe, cara Peraí, ele falou que ele não testou esse aí Ah, esse aí? É, outro Ah, não É o peladinho prateado que sobe Porque é muito pesado Ah, esse aí não sobe, mas esse é pesado Peraí, ele falou que ele não tem Mas isso aqui é brabo, hein, irmão Esse aqui, ó É o... A Aranha ficou, teve que ficar lá embaixo A gente foi testar porque ele veio do mecânico Mas ele não sobe essa subida, é muito fraco E aqui A gente tá indo pro Morro do Cruzeiro Eu, Rodrigo, Rony E o Riba Menezes Subida bem íngreme, não dá pra gente ter uma noção Mas é... É pesadinha É bom que... A gente faz uns exercícios aí Dá pras pernas, né Hoje foi pegado, tinha pra... A gente dá uma ajuda, né Máquina abre, né Mano, como é que será que chegaram aqui, hein Será que foram os anchietas? Máquina Bandeirante Caceta, mano Bandeirante, que legal Ah, isso aqui Fomos eu, vamos saber o que O Arnaldo fez assim pra Não, eu acho, pra brincar Pra ninguém ir lá, né Não, pra economizar Ah, o zigue-zague, né O comprimento, né Sim O certo seria você Sim, sim, dando giro Lógico Mano, é muito... O circundando, Rony O circundando, na lógica, você Seria o que? Faz zigue-zague Você faz menos ingrimos Como a gente fez aqui Ah, tá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra cá Que eu perguntei pra ele O que que ele fez Ele falou nada Não tinha o que fazer Ficar parado Então é esse o local aqui Mesmo porque Pro cara subir aqui O cara tem que ter um gaizinho Olha lá Olha os caras lá Os caras tem que ter um gaizinho Olha o bonezinho Olha o bonezinho O Menezes O Menezes Tá em Guilho? Tá em Guilho? Tá em Guilho? Tá em Guilho, Menezes Pois é Então é eu, Cleiton Feltan Aqui atrás das famosas luzes Fazer ufologia É isso É ter amigos e parceiros Que vão nos socorrer Se caso O objeto venha aparecer O nosso comandante aqui das Farc É o Rony Mas sei lá Olha o Rony lá Olha A gente tá nos guiando Aqui Ô Rony O projeto lá Que vocês nomearam O que que é? O projeto Vigília mesmo? Projeto Vigília Dentro desses projetos aí Você só tem aqui Ou você tem em outros lugares? Esses dias Em parceria lá Talvez com algum Uma possível parceria Que você tenha Você Mostrou algumas câmeras Você tinha em outro lugar Não sei se era na Antártida Alguma coisa assim Tinha a câmera do Rio Onde eu morava Tinha uma Que é a câmera de teste Que eu tô movendo Lá pra cá Até esse fim de semana Aqui Vai ficar no telhado Aqui normal E tem pro meu mestrado Tem Uma câmera na Antártida Já instalada Já Mas vocês conseguiram o que? Mas vocês conseguiram o que? Essa câmera através Da base lá Brasileira Que tem lá? É A gente tem que Negociar lá com a base Pra poder instalar lá Mas vocês estiverem aqui pra lá? Alguém de vocês? Sim, sim Uma pessoa da Lá do Centro Brasileiro Projetivo da Física Que é onde eu faço o mestrado Foi lá Instalado assim Mais ou menos Dois meses E Mas esses dois projetos Tem ligação entre eles? Não só de observar Os fenômenos anômalos Mas alguma informação direta? Na Antártida O objetivo é Monitoramento atmosférico Mas nada impede Que se For observado Tem uma ligação, né? É, se for observado Algum fenômeno Por exemplo, esses dias Eu mandei umas imagens Mais de um fenômeno Que aconteceu lá Pros cientistas olharem O que pode ser Estão estudando Então Acaba que uma coisa Leva a outra Sim E essa A gente tá cansado aqui Mas essa ligação Que você falou Que você mandou Pros cientistas Astrofísico Qual a área da ciência Que os caras São físicos Físicos Tem físico de partícula Tem físico atmosférico Tem outros colhagas Também Que Outros físicos De outra idade Que podem ajudar também Mas a maioria é físico A gente tem a ligação Muito grande Com O INPE Que é o Instituto De pesquisa espaciais É isso aí Pessoal Lá de cima A gente conversa mais Que aqui falta ar Cerra da Beleza Lá no fundo Vamos ver se dá pra ver o Arnaldo Aqui Nem dá pra ver Dá pra ver a casa Lá do tio do Arnaldo E vamos seguindo Do Rio Registrar né Você vê como A dificuldade De Implementar Um Projeto Não só pelo Pelo valor Dos equipamentos Mas também Pelo esforço Empregado Desde a construção Aqui da estrada E Pessoal Pra fazer a manutenção Lá em cima Das coisas Das câmeras Uma coisa Bem puxada Olha o tamanho Desse cupim Aqui Olha isso Olha eu Aqui do lado Do cupim Fica aqui Do lado Do cupim Riba Tá Fica aqui Do lado Dele Olha o tamanho É o cupizeiro Caramba Do lado Da frente Ali Estão construindo Uma kitnet Do cupizeiro Caçamba Olha ali Essa máquina Aqui A gente não tem Muito zoom Mas depois Na edição A gente tenta Dar uma puxada Tem um carro Lá embaixo Lá que é o platô Da Serra da Beleza A parte do Arnaldo É mais baixa ainda Então tem essa Essa mata Verde escura Lá na frente Tem um carro Quando a gente Trocar de equipamento A gente dá um zoom Não Tá encaixada Não Tá maluco Podendo Tá com lula Horrível Me ajudando Me ajudando Cara Anjo Vamos embora Eu consegui ver Eu tava conseguindo Ver o Pedro e Gru ali Pra eu ver o Pedro e Gru Ele tinha que estar Nessa base Onde está o Cara eu vou gravar Isso aqui Grava aqui Pode gravar Isso aqui é o pico dos cunhos Eu vou gravar Eu vou gravar com a outra câmera É Melhor Quero gravar Isso que eu vou falar Aqui Lá É o Arnaldo Olha isso Nem se dá Você viu Que lá no fundo Tem uma serra Muito alta Que sobe Através das nuvens Que ponto Que aqui lá Será Muito alto Olha lá o Arnaldo O platô Fica ali atrás Nessa mata Estamos aqui no cruzeiro No alto da Serra da Beleza Nosso querido Arnaldo Nosso parceiro Rony Vernet Do projeto Vigília Nosso querido amigo Cleiton Filtran E viemos aqui Conversar com o Rony Ele vai falar um pouco Nesse projeto Vou aproveitar O nosso querido Rony Pra contar a história Que aconteceu aqui Com ele Que você usou as palavras Que eu achei bem interessante Espíritos ometeiros É O que acontece nessa história aqui O Rony Ele estava lá embaixo Né Rony Conta aí E de repente Ele viu uma Alguma coisa Uma luz Uma luz se acendeu aqui Era gigante Pegava o cruzeiro inteiro Uma luz gigante Pegava o cobrei ele inteiro Uma luz laranja dourada Cobriu tudo Isso aqui Tem quantos metros Tem 13 metros Pra vocês terem uma ideia Uma luz com 13 metros Cobriu isso tudo E de repente Continuei Quero falar do espírito Que brincou aqui Com você Aí a luz apagou E aí quando a luz apagou Que eu olhei no binóculo O primeiro eu vi A olho nu Né Sim Tinham as figuras pretas Passando aqui Fluidas assim Como se fosse Parecido água Assim passando Não era sólido Era fluido E aí quando eu li no binóculo E eu não sei Eles já tinham Quando eu olhei Já tinha Um desse lado E um desse Mais ou menos assim E eles estavam Atrás disso aqui É como se fosse isso aqui Vou fazer um Bacalteado É assim mesmo Fazia assim Aí fazia assim pro Rony Né Parecia aqui assim Só que o detalhe é O que você perguntou Antes de gravar Pra eu conseguir Ter ângulo Pra eu enxergar eles Lá de baixo Eles deviam estar Acima da Do Parafuso Ele devia ter Mais de 5 metros 5 metros 2 metros A gente 3 Uns 4 e meio 4 e meio É acima dele Dois metros Aproximadamente Dois metros A gente Dois metros Aqui em cima Você acha que esses seres Em quantos metros 3 e 5 metros De 3 a 5 metros Os seres Seres negros Se ela tem 13 Metade dela é 6 É Um pouquinho depois Verdade Verdade Então ali já é 5 Então pra eu conseguir ver Tinha uns 5 metros É mistérios Que rondam A gente vai fazer uma medição Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Rony Ô Cleiton O que você acha Dá uma opinião O que você acha Que eram esses seres Essa filhão Arrisca aí Cara Eu já tive né Já tive experiência já Com seres Mas Desse tamanho Pra mim eram altos Eu tava na beliche E Ou eram altos Ou estavam Tinham subido a escada Da beliche né E tinha uma aparência De ser Uma sombra masculina né Eu tinha Eu via Claramente Uma Eu não via rosto Mas eu via Como se fosse A roupa era preta Mas tinha uma espécie De brilho na roupa né Sabe quando a gente vê Tipo carbono Preto assim Um carro De carbono Assim Fica aquele preto Mas com um brilho leve né Sim Eu via assim A luz que vinha de trás deles Eu via né Também né E essa é uma das histórias Assim que É claro Tem muito mais detalhes Mas Resumidamente Era isso E Eu acredito que Que esses seres Que Que são vistos É E zombam É Talvez se o Rony Tivesse mais perto Ou tivesse microfone Aqui Eu até falei com o Rony Uma vez Sobre colocar microfones Por caso Nesse sentido Que esses seres Na realidade Eles É É Além de brincar assim Eles também É Tem um idioma próprio Não sei que idioma Que é esse Mas eu ouvi um idioma Não nessa vez da beliche Mas em outra oportunidade Depois nunca mais ouvi De tanto medo Eu pedi pra Para de ver né Pedi pra Deus Me parar de Que eu visse né Mas eu acredito Que essa Essa brincadeira É Sei lá cara Alguma coisa mesmo Zombando Brincando Talvez não faça mal Mas que Que é uma coisa De brincadeira ali Que eles sabem tudo Vem tudo E aí tava brincando Ele sabia Que você tava olhando né Eu sabia Porque tava olhando Na direção Sim Você via a face Você via a face Via mas era tudo escuro Mas eu via que tinha olho Eu tinha Não sei boca Mas eu sabia que tava olhando Na minha direção Eu conseguia ver pra onde A face tava olhando Só que eu fiquei tão em choque Na hora que eu não consegui Ver detalhe Não lembrar detalhe Com certeza E um negócio interessante Que logo depois que eu Eu não quis mais ver Eu parei de ver Eu não quero mais ver esse negócio Porque eu não sabia Se ele podia descer Sim sim É parecido com a história Eu sabia que eu tava ali É E aí quando eu comecei A olhar meio de olho Olho nu Sem o binóculo Eles levantaram E começaram a flutuar É Como se fosse aula E eram tão grandes E eram tão grandes Que eles estampavam Dava um eclipse Ficava tudo preto O cruzeiro inteiro preto O cruzeiro sumia Sim 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 Eu sabia que o cruzeiro Ah então você não via a cruz Porque o cruzeiro tava iluminado O cruzeiro tem uma luz Já tá ali Ele tem uma luz Então ele era um preto tão opaco Que mesmo com ele iluminado A luz batendo Ele ficava tudo preto Ele não conseguia Nossa A luz pegava nele Ele absorvia a luz Você teve esse sentimento Que eles estavam te percebendo Lá embaixo Você percebeu Que essa brincadeira Atrás era com você Sim porque eu peguei o binóculo Os binóculos com o binóculo Que eu tava aqui Era dez vezes a aproximação Mais ou menos Eu via perfeitamente A face deles aqui em cima Escorada Mas você sentiu que era com você Sim porque ele tava Na minha direção olhando Entendi E eles apareceram Quando eu tava tirando Uma foto do cruzeiro Pra mostrar pro Arnaldo Uma foto com a estrela no fundo Quando eu cliquei Na segunda vez Pra tirar a foto É que a luz apareceu Então eu já acho que A probabilidade grande Porque é quase impossível Aparecer um negócio desse No lugar que eu tô batendo foto Então pra mim Eles apareceram Porque queriam aparecer Para mim Por algum motivo Na minha visão Pra me sacanear Pra me zombar Porque eu tava tirando Foto naquele ponto Que era esse ponto aqui Nós fomos colocar Essa foto lá Que você tirou Você autoriza? Sim, sim A gente vai porra Essa foto do Rony Tem o vídeo também Tem o vídeo A gente vai colocar aí Porque são mistérios Que a gente sobe aqui Pra tentar entender Trouxemos algumas coisas aqui Outras Eu tava com o binóculo Com o celular acoplado Eu tava enxergando Somente por um lado O outro tava com o celular E quando eu vi Eu fiquei tão assustado Que eu apoiei ele De qualquer jeito Ele caiu Desmontou tudo Então eu filmei Só na câmera Sem o zoom Mas na câmera Você vê perfeitamente Apesar de tá sem foco Foco automático Desviando Que eu deixei Eu liguei a câmera Do jeito que eu tava Sai correndo né E como é que ela ficou Te deu medo Te deu medo Como é que ela ficou Ela ficou no foco automático E como a câmera A cruz tá um pouquinho longe E é um negócio iluminado Ele não consegue focar Então ele fica saindo Da entrança Mas mesmo assim Você consegue ver Que a cruz some Em vários momentos E eles passam E quando eles cruzam E não é o efeito da sombra Não Você vê que quando eles cruzam A parte que eles cruzam Da cruz some Sim Desaparece Você vê perfeitamente Eles flutuando Uma E ficavam brincando Dois ou três Não lembro No mínimo dois Eles ficavam indo pra cá O outro cruzava Tipo fantasmas mesmo E você percebeu Interferência na câmera Você deu problema Não 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 tava lá É 400 metros né Não As câmeras do projeto Vigília Fetou alguma coisa Nessa época Nessa época não tinha Ah não tinha Tá Sim 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 Oi Só tinha acho que uma Olhando pro vale Naquela época E foi a época que a gente Apontou a câmera Que tava pro vale Pra cá Aí parou de aparecer Não apareceu mais nada Convido você A ser um apoiador Do nosso trabalho É só acessar Apoia.se Barra Brasil Ufo Lembrando que o Brasil É a escrita internacional A escrita com Z Meu nome é Rony Vernet Eu tenho 37 anos Sonhos de eletrônio De computação Atualmente faço Mestrado em física E trabalho já na Petrobras Na Petrobras já Mais de 10 anos E visito aqui A Serra da Beleza Desde 2018 E aí De um avistamento Que eu tive Aqui Lá na área dos iglus Em 2018 Com mais Outras testemunhas comigo Onde Umas esferas luminosas Chegaram muito próximas de mim É Surgiu Essa necessidade Do Projeto Vigília Por quê? Porque eu queria estar aqui A todo momento Para poder Observar E registrar Esses fenômenos E a gente não pode estar aqui A todo momento Porque tem um custo Tem um custo de gasolina Tem um custo de hospedagem Tem um custo Toda a viagem Da logística Para vir para cá Então a gente não consegue É um lugar afastado Então a gente não consegue Ter uma Observação permanente Desses fenômenos Então o Projeto Vigília Nasce daí A gente tem que conseguir Com câmeras Com sensores 24 horas 7 dias por semana Gravar Em vários pontos E aí tem isso A gente quando faz Vigília Olha para um ponto E as câmeras Estão olhando tudo Tem câmeras Espelhadas por toda A propriedade Então a ideia É que com isso A gente consiga Estar aqui Ter uma presença permanente Para registrar Esse tipo de fenômeno Que acontece aqui Você citou Você trabalha na Petrobras Que talvez você trabalhe Até um bom tempo Já interferiu Em alguma coisa Você ter ligação Com uma empresa Pública Sobre esses assuntos Que você lida Não porque eu mantenho As duas coisas Bem distintas Mas o pessoal sabe Que você toca isso aí Algumas pessoas sim E aí não dá problema Não, não O pessoal vem com curiosidade Perguntar E aí como é que é O que você já viu Como é que funciona Alguns vem brincando Sim, sim O pessoal sabe Que eu faço Um trabalho sério Então eu não E eu mantenho Os dois mundos Afastados Eu não envolvo A Petrobras aqui Meu trabalho aqui Uma coisa Uma coisa Vida particular E não levo E não levo nada Do que eu faço aqui Que é nas horas vagas No fim de semana Muitas vezes Madrugada Sim De noite Para interferir no meu trabalho Então são coisas que se mantêm É, eu até te pergunto isso aí Porque algumas pessoas Que trabalham Não precisamos falar das pessoas Tá? Algumas pessoas que trabalham Com serviço público Né? Em diferentes áreas Elas costumam ter problemas Né? Quando elas começam Chegar perto Do assunto Que a gente busca Né? De aperto de alguns De algumas pistas Muito quentes Né? Então a gente Percebe que elas Têm problema E até mesmo Recebem pedidos De superiores Para se afastarem Do caso Mas a gente Tá vendo Que no teu caso Talvez por ser Uma outra área Uma área Que não Não dê problema Não dê conflito Né? Então você mantém Sua vida particular Na pesquisa Do fenômeno anômalo Né? E a empresa lá De alguma certa forma Essa Você é engenheiro Lá, né? Na Petrobras Engenheiro? Lá eu sou de automação Engenheiro de automação industrial Você ser engenheiro De automação Te ajudou Na Na produção Na confecção Desse Da estrutura Das câmeras Por enquanto A gente tá falando Só das câmeras Aqui Da Serra da Beleza Né? Então eu queria que você Falasse pra gente O que 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 você consegue ligar Assim com a sua profissão E com essa estruturação Toda que você montou É, a minha formação Minha profissão Facilitam, né? Porque Eu já conheço mais Especificação técnica Quando eu pego Um equipamento Eu já sei ali Comparar um equipamento Com o outro Na hora de adquirir Sensores principalmente A parte de sensores Por exemplo Que eu vou instalar agora Sensores de infração Sensores eletromagnéticos Parte de telecomunicações Rádio Então todo esse arcabouço Me ajuda na hora De pensar E também escolher E instalar os equipamentos Óbvio que tem muita coisa Que É Tem a ver com Com o projeto Mas que não é da minha área Por exemplo A parte de fotografia Então eu tive que aprender Muita coisa Sobre exposição de câmeras Sobre sensibilidade do sensor Coisas que Fotógrafos e pessoas Como você Que já trabalham Com esse equipamento Já sabiam E eu tive que correr atrás Sim, sim Então É Mas sim Ajuda Ajuda bastante Bom Hoje nós temos Quantas câmeras Nesse projeto Eu queria que você falasse assim Você já Meio que falou um pouquinho Por cima né De sensores e tal Mas De câmeras E Somando assim Os equipamentos de câmeras E sensores Quantos são no total Aqui na Serra da Beleza A gente tem aqui Sete câmeras Tudo aqui em cima Algumas foram retiradas Por conta de problemas Manutenção Tempo de uso Eventos climáticos Uma cai um raio Uma vez Uma a gente vai ver ali O boi comer o cabo Então aqui é a área aberta Que tá Sujeito a acontecer de tudo Sim, sim E eventualmente A gente retira Essas câmeras Hoje a gente tem instaladas aqui Contando duas Em funcionamento São Três câmeras Em funcionamento E agora Esse fim de semana A gente planeja voltar Mais uma Ou duas Talvez Indo pra quatro ou cinco E daqui a um mês Voltar as duas Estão lá em cima Totalizando Voltando as sete câmeras Em funcionamento Você tinha citado Uma câmera Que você tinha colocado Lá no A quatrocentos metros Abaixo do que a gente Tá aqui Você tinha citado Que uma deu problema Porque a instalação Tava de uma posição Que não era A posição adequada Arrumando essa câmera E posicionando ela De uma maneira Correta Da forma que vocês Acham correta Você acha Que essa câmera É a câmera Principal Do que você Precisa Pro registro Dos fenômenos Aqui na região Eu acho Que uma Complementa a outra Porque elas Têm que trabalhar E o que eu tô Complementando Trabalhar em conjunto Hoje ainda não tem Uma solução Tem que ter um software Pra ter uma inteligência Pra orquestrar as câmeras Existe esse software? Não existe ainda Existem várias Iniciativas Que estão Trabalhando nisso Inclusive Umas no passado Eu ajudei E acabaram Não vingando Agora tem outras E Por exemplo Sky 360 Iniciativas internacionais Pra poder ter uma inteligência Pra controlar essas câmeras Porque não adianta nada Eu pegar uma câmera De zoom 40 vezes E apontar pra um lado E ela vai ter um ângulo De visão ali Muito pequeno Sim O fenômeno acontece do lado A gente não vai ver Acontece atrás Não dá Não adianta passar um fenômeno Que eu não enxergo A olho nu Mas eu enxergo Na visão térmica Então não adianta Eu ter uma câmera De luz visível Maravilhosa com 40 vezes Custa 20 mil reais E não ter uma câmera De visão térmica Pra poder enxergar Algo que eu não vejo Com o olhar visível Um espectro visível Então uma complementa a outra Então o ideal Que eu tô fazendo no projeto É ter uma câmera Que é panorâmica Ela enxerga o todo 360 Inclusive as câmeras Ao Sky Que a gente vai instalar Aqui esse fim de semana Que ela vê A área inteira Sim A partir da detecção De algo que passe Nessa câmera panorâmica Ela conversa E chama E a inteligência Ela não Mas é uma inteligência Eletrônica Um software Manda o sinal Pra câmera de zoom Pra ir atrás Pra poder filmar Aquilo que tá naquela posição Sim E ao mesmo tempo Eu tenho a visão térmica Que é uma visão Que também me permite Ver aquele fenômeno Que tá aparecendo De uma outra forma Que é a visão de temperatura Se ele é frio Se é quente E ter mais informações Ou mesmo verá Que eu não vejo Nenhuma câmera Ou seja Esse projeto Na realidade Você vai pegar A câmera térmica A câmera com zoom Poderoso 360 Que seja Infravermelho Tudo isso Pra gente poder A gente que eu falo A pesquisa Pra poder Ligar um ponto Ao outro E saber Você entende Assim onde eu quero chegar Ligar um ponto Ao outro Saber juntar A câmera térmica Com a câmera de infra Com a câmera Saber o motivo Que isso ocorre Pois O software Que Será desenvolvido Você acha que Poderá ser desenvolvido Por algum Laboratório Algum Centro De estudos Nessa área Brasileira Ou terá que vir de fora Pra que seja Alincada Toda essa Todas as iniciativas Que a gente tem Nessa área Hoje estão vindo de fora Não tem nada Aqui até porque Mas algum país específico Estados Unidos Principalmente Europa Juntos Da Ásia Só os equipamentos Mesmo eletrônicos Sim Agora pra essa parte De fenômenos mesmo Tá vindo muito forte Estados Unidos Porque tem um movimento Muito forte lá na Europa Também Sim De revelações E movimento do governo Sim, sim Da própria Canadá Também E como a gente Não pode hoje Pesquisar isso Na academia Nas universidades Porque não existe A oferta hoje Pra essas pesquisas Isso não vem da universidade também Então as pessoas As próprias pessoas Que são muitas vezes Acadêmicos De várias áreas Como eu Por exemplo Se reúnem E fazem um software Desse pra acontecer Pra isso ser uma realidade Então é isso que está acontecendo hoje Sim Pessoas altamente capacitadas Estão trabalhando pra isso Você comentou aí Do mundo acadêmico Eu queria aproveitar E fazer uma pergunta O professor Júlio Gralha Escritor também Ele está levando aí Pro mundo acadêmico Esses estudos Esses fenômenos Anômenos Que acontecem Aqui na Serra da Beleza E tenha também A nossa querida Maria Luísa Barreto Que chamam de Lala Barreto Também Que ela é antropóloga Psicanalista Que ela está somando Com isso E chega a você Que é um engenheiro eletrônico Que está levando Esse mundo Esses fenômenos Difícil de ser explicado Pra tua tese de doutorado Eu queria que você falasse Um pouco Pra gente poder entender melhor isso É, mestrado Só pra Mestrado, desculpa Doutorado daqui a pouco É, falamos doutorado É mestrado Mas daqui a pouco A gente chega lá Corrige Então O que que eu planejo Eu tenho conversado com ela lá Com o Júlio Porque eu acho que Quando os acadêmicos se envolvem A gente tem uma forma De se unir E fazer algo acontecer Porque se a gente Não tiver um movimento Essas coisas nunca vão chegar Na universidade Sim Então o Júlio tem feito Um trabalho muito legal De levar pra universidade Fazer os eventos lá E aí alunos E outros professores Outros pesquisadores Até de outras áreas Que fora da área dele Vão se interessar por aquilo E querer pesquisar também Então esse é o meu objetivo Que eu faço nesse projeto De ter um canal De ter um meio de comunicação Pra isso Pra influenciar pessoas A vir ajudar A vir somar com a gente E tentar desvendar Um pedacinho do que seria E aí a pergunta De vocês é boa Por quê? Isso complementa A pergunta de vocês Porque quando a gente Tem um monitoramento desse Que eu pego Vários Diferentes visões De um mesmo fenômeno Uma visão térmica Uma visão em zoom Uma visão panorâmica Um sensor Eu pinto um quadro Que me permite Enxergar Mais ou menos Como aquele fenômeno Se comporta E direcionar Minha pesquisa E meus equipamentos Pra ter um monitoramento Ainda melhor Fazer o gráfico Pra se basear ali Opa, eu tô vendo aqui Que esse cara aqui Tem uma Tá influenciando Em temperatura Termicamente falando Então eu vou colocar Mais câmera térmica Opa, tem um cara Tem uma câmera térmica Que eu coloquei Que tá pegando Fenômenas que eu não vejo A olho nu Que não estão no espectro visível Só tem temperatura Vou instalar mais Câmeras térmicas Ah, as câmeras em zoom Estão me permitindo ver Detalhes É Que esse tipo de câmera Que eu estarei de teste Que é uma primeira câmera Que eu tenho Consegue ver melhor Esse tipo de fenômeno Porque ela tem Uma sensibilidade melhor A determinada característica Então vou pegar Mais câmeras dessa Pra instalar E ao mesmo tempo A gente tá dando informação Pra outras pessoas Em outros locais E até mesmo Na universidade Daqui a pouco Se isso vingar Na universidade Eu acho que vai vingar Os Estados Unidos Já tá muito forte isso A gente ter Esse estudo lá E a gente ter um estudo aqui Que não chega a ser Um estudo científico Mas é um estudo Que dá muita informação Pra esse pessoal acadêmico Vir depois dentro da universidade E fazer um estudo Que vai ser publicado E etc Porque a gente já tá formando ali Uma base Entendeu? Algo Dando informações Pra essas pessoas pesquisarem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se há alguma correlação entre os fenômenos que acontecem na atmosfera e fenômenos que acontecem no cosmos, fora da Terra. Ver se existe uma ligação entre esses dois. E quando eu digo fenômenos de atmosfera, é fenômenos em geral. Movimentação de nuvens, qualquer fenômeno de atmosfera que possa acontecer aqui. Se esse fenômeno de atmosfera é somente terrestre ou se tem uma influência de fora. No caso do universo, das partículas que estão passando. Vindos do universo. É basicamente isso. De forma bem simplista e resumida é isso. Só para não entrar muito... Você acha que o que acontece aqui na Serra da Beleza, até hoje, lembrando que o Rony vai ceder para a gente algumas imagens que foram captadas com as câmeras, algumas coisas curiosas que as câmeras puderam registrar. E você acha que esses fenômenos que acontecem aqui, alguns deles possam ser atmosféricos e não um fenômeno inteligente? Os que a gente tem observado aqui com mais frequência, não. Por quê? Porque os fenômenos atmosféricos, que eu digo assim, que são luminosos, por exemplo, que é o que a gente vê aqui, eles são transientes, ou seja, eles acontecem muito rápido. Pega um caso clássico ou relâmpago. Sim. Que nada mais é que a descarga de plasma que vem e atinge aqui um solo, por exemplo. Aquilo dura milionésimos de segundos. Você não tem uma... Você não tem uma... Mesmo fenômeno que se chama raios globulares. Sim. Aquela bola, aquela esfera de plasma, de luz que se movimenta. Aquilo dura muito rápido. Você tem até montagem na internet do troço que vai andando. Ali a ferra e vai andando. Bem, bem, mais ou menos. Não acontece isso. Esse fenômeno só... Você pega gás de pântano, que tem um gás aqui, aquilo dá uma ignição e acessa a luz. E é rápido, né? É rápido. É rápido, porque aquele gás é consumido. Sim, sim. Não tem como você ter um fenômeno natural que tem esse combustível para ficar brincando aqui, às vezes, dez minutos no mato. Sim. Cinco minutos, dois minutos que seja. Entendeu? Então, assim, quando acontece isso, não tem como ser um fenômeno natural. E o que acontece é interação. Então, a gente joga, às vezes, o laser, joga a lanterna nesse fenômeno... Para ver se tem resposta, né? E ele responde. Então, ele responde com uma mudança de cor, ele responde com uma luz que é jogada para o céu, uma luz que é jogada na nossa direção. Então, você tem uma resposta desse fenômeno inteligente. Então, certamente, não é um fenômeno atmosférico. Pode até ser um fenômeno natural, que eu digo, de ser da natureza. Sim. Uma inteligência que está aqui, da natureza. Em busca da natureza. Que mora aqui e, por algum motivo, a gente só vê de vez em quando, mostra de vez em quando, mas não um fenômeno atmosférico, que seria um relâmpago, sprites, enfim, cometas, enfim, coisas naturais e que possam... pelos seus registros. Pelos registros que se iniciaram de... Desde quando você colocou a câmera? A data? Mais ou menos? A primeira câmera a gente colocou em 2020. 2020. Então, ou seja, vamos lá, vamos arredondar. Três anos aí. Você conseguiu reparar se tem entre eles uma ligação de época do ano, temperatura de estações do ano, verão, inverno, outono, primavera? Você conseguiu levantar algum dado se esse fenômeno... se ele aumenta em determinadas épocas e temperaturas? O que você pode notar? Então, o que eu noto é que nas luas novas de inverno a gente tem mais a aparição de fenômeno. Pra quem não sabe, lua nova é quando não tem lua no céu. Então, na lua nova... E na lua cheia, é quase impossível de a gente ver alguma coisa. Mas não seria porque a lua ilumina a serra e faz com que a gente diminua a percepção de luz? Eu acho que não, porque essas luzes quando aparecem são muito fortes e às vezes elas vêm muito perto. Sim. Então seria impossível você não vê ela mesmo com a luz. Olha lá, olha lá. Olha, ele tá subindo. Olha lá, olha lá. Caraca. Pode ser o refletor no pódio. Caralho, que maneiro, cara. Pode ser o refletor, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o negócio. Vamos ver o negócio. Lá vai ser ele fugindo. É! Aí não dá. É quieto. Cara, é muito forte. Olha a intensidade, cara. Muito forte. Olha a intensidade, cara. Caraca. É muito forte, bicho. Não pode ser nada. Pode ser nada. Pode ser nada. Olha lá. Se fosse avião, teria subido. Se fosse helicóptero, teria pra onde? E aí? Olha a intensidade. Não, não é mal de helicóptero, não. Ali é ruim de falar de... Sumiu. Vamos lá, foi embora. Sumiu. Até lembrando aqui, né? O pessoal que tá assistindo aqui, o Rony, que ontem, até inclusive antes do Rony chegar, a gente vai pedir pra ele puxar a câmera lá da... De madrugada. Acho que era uma meia-noite, né? Meia-noite e pouca, né? Começou 8h40 até 11h da noite que houve manifestações. É, é. Duas vezes. Sim, sim. E você chegou a que hora, mais ou menos, uma coisa das 11h? 11h. Então deve ter acontecido... Ah, de 108h. Vai, umas 10h. Vai, umas 10h, vai. Umas 10h, o fenômeno, aquele fortão, né? Sim, sim, isso, isso. Que a gente vai mostrar as imagens, né? As câmeras do... Que o Rony aqui conseguiu com a ajuda aí do Arnaldo, de algumas pessoas que puderam contribuir pra esse projeto. Mas a maioria das coisas vem do bolso do Rony, né? Então por isso que é importante essa ajuda, né? Das pessoas que gostam da ufologia e que querem ajudar esses projetos. Porque com esses projetos a gente pode dar o próximo passo, né? Independente de qual canal, a gente tá aqui pra somar. Tenho certeza que o Rony muito mais. E todos têm que se ajudar pra que essas coisas sejam feitas da maneira correta, né? Mas... E como eu falei, esse é um projeto que é comunitário. Sim, sim. Nada que eu gravo aqui é meu pra mim. Sim. Poderia até ser, mas não é. Eu não tenho essa... Não, mas também o que adiantaria, né? Eu não tenho esse interesse, eu não tenho essa ganância de guardar. Sim, que bom. Pra mim, a primeira coisa que eu faço quando eu filmo algo aqui que é anônimo é passar pra vocês, passar pro público e você distribuir. Ah, pra ver opinião também, né? E ver opinião. Exatamente. E a gente distribuir. Bom, quanto que você gastou, investiu... Vamos falar investiu. Quanto que você investiu até agora? Como eu acabei de falar aqui, a grande parte veio do seu bolso, né? Teve muita gente que ajudou de uma forma muito generosa, né? Que são equipamentos caros. Mas quanto que foi gasto, foi investido até agora e quanto você pretende ainda investir nisso aí? Ah, eu diria estaria uns 40 mil reais por aí. Até agora. Porque já foi investido aqui. Reais. E fora o valor do tempo, né? Sim. Fora o valor do tempo. Você tá falando só de equipamento e manutenção, né? Tem as vindas pra cá que tem um custo, aluguel de carro. Às vezes a gente tem que subir aqui tem que alugar uma 4x4 pra poder trazer. Então, tem vários outros custos. Técnico pra realizar. Tem um custo de operação, né? Por exemplo, a internet. Eu preciso de internet aqui pra eu poder coletar as imagens e analisar dia a dia. Todo dia eu olho e ver se pegou alguma coisa. Não tem que ter internet. Tem internet mensal. Tem o custo da manutenção. A câmera, todo verão aqui chove muito. No verão, dá muito relâmpago. Então, volta e meia cai um relâmpago numa câmera ou tem a descarga próxima e ela queima ou chove de uma forma totalmente absurda e a câmera queima sendo a prova d'água e entra água. Então, tem o custo da câmera fazer manutenção e voltar. Então, tem todo esse custo operacional aí. Uma base, o que eu pretendo investir a mais hoje é pouca coisa porque vai ser mais na base de sensores, por exemplo, que são coisas um pouco mais baratas. Alguma coisa de proteção para o para-raio, para não queimar a câmera. É, coisas menores ali. Agora, acho que o que a gente tem aqui hoje e com esses sensores que eu vou instalar, a gente já tem uma base, um nível básico para poder, a partir do que a gente coletar de informação dali, direcionar se precisar ou mais não de alguma coisa. mas acho que o que a gente tem hoje já é suficiente por enquanto. 450. Amém. 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 Bom, o Riba perguntou de como que as pessoas poderiam contribuir pro projeto Vigília. É, tem uma vaquinha hoje de uma câmera que a gente até instalou e que... Por que que existe a vaquinha ainda, né? Porque eu consegui doações de 50% do valor e outros 50% eu já banquei e paguei pra gente já ter o resultado. Claro. E esse valor então não foi totalmente... Vai pegar os custos de manutenção. É, esse valor eu vou pegar pra fazer a manutenção da câmera que vai voltar, que tá em manutenção de duas câmeras. A câmera que vocês vão ver que o boi comeu o fim, então tem que fazer uma instalação nova. Então eu planejo pra poder reinvestir pra essas questões e ter as sete câmeras aqui voltarem a ser instaladas. Então tem o pix da vaquinha, tem o meu pix do projeto que depois eu passo lá pro creator. Vamos deixar na descrição do vídeo, né, o pix da vaquinha, das informações que quem quiser ajudar a gente deixa também aqui na tela ou aqui também na descrição do vídeo. Quer falar? Não, eu só agradecer que o Rony é um cara que veio pra somar com muita força na ufologia, um representante que esteve lá no Senado. Então a gente tem muita honra dele de ser amigo, é um cara parceiro e a gente deseja sorte pra você, cara. Obrigado. E é isso aí. E o Rony Vernet aí vai tá com a gente na vigília hoje, né? Uhum. Vamos exibir mais uma vez as imagens. Hoje é lua nova, próximo do inverno, então tem grande chance de ver. Hoje é um frio lascado, né? Grande chance de a gente ver alguma coisa hoje aí. É isso aí, é isso aí. Vamos lá então ver as câmeras lá antes que a gente perde a luz aí? Bora. Bom, ó, queria mostrar aqui o Ricardo, meu amigo Ricardo Silvestre. Ele tinha falado pra gente que ele acampava aqui de cima. Olha se liga aqui, ó. Não tem mais nada aqui, ó. O Arnaldo, aqui as câmeras, o Rony. É... Olha aqui. Essa é a visão da Serra da Beleza. Aqui do alto. Mente-serra. Bom, pessoal. A gente vai começar a gravar, acabou a bateria. A gente vai fazer o take aqui. Aqui tá uns 100 metros acima do cruzeiro, né? Que a partir do Arnaldo deve ter o quê? Uns 400? É... Uns 400 metros, né? E a gente subiu mais, vamos falar mais uns 50, vai. 50, alguma coisa talvez a mais. E aí eu queria que o Rony explicasse pra gente algumas câmeras que estão aqui no alto, né? Acima do cruzeiro. Se você puder já explicar, Rony? Pra gente como é que funciona aí. Aqui tem muita estrutura antiga de antena, de internet e painel solar de empresas que prestam serviço de internet aqui. E ali do lado, tá a parte do projeto, né? Ah, tá. Então só pra gente entender, ó. Aqui são empresas de telefone, de rádio, né? Certo. Que são... Essas daqui. Todas essas... Esses painéis são ligados aonde? São... Pra você ou pras antenas aqui das operadoras? A parte das painéis são das operadoras de internet aqui. Ah, tá. Que ligam com essas antenas, esses equipamentos, roteadores, etc. Sim. E aí tem essa parte mais pra cá, pra direita, que tem painéis solares aqui e câmera. Então ele tem duas câmeras, tem uma pequenininha ali colada no painel solar, no poste, que é uma câmera 360 pra monitoramento da parte de baixo aqui dessa montanha, né? Então ela tem uma visão geral daqui, do que acontece aqui. Se vier uma luz aqui, ela vai pegar. E tem uma outra que fica ali, a pretinha. É. Que ela é de zoom, né? Então ela tem um zoom até 20x. Ela é motorizada. 360? É 360. Então ela consegue posicionar em qualquer ponto aqui desse vídeo. Mas qualquer movimentação ela capta e começa a registrar, é isso? Isso. Ela posiciona o 360 dela e começa a registrar. É, eu tenho que escolher uma posição. Hoje ela é manual, então eu tenho que escolher uma posição pra ela. Ah. Naquela posição, a posição em que ela está, se aparecer alguma coisa, ela começa a gravar automaticamente. Sim. Então ela tá mirada pra lá no carro. Hoje ela tá mirada pra montanha aqui, que é Serra de Petrópolis e outra região. Mas ela tá desligada porque um boi passou ali e comeu todos os cabos. Nossa. Então ela tá precisando de manutenção. É, a gente cercou tudo agora, né? Mas o boi já tinha passado ali com o meu cabo do painel, com o meu cabo das câmeras. Nossa. Então ela tá precisando vir aqui fazer uma manutenção. E pra vir aqui, nada é fácil nem barato. Porque isso aqui ficou 4x4, subir com escada, com tudo. Pra conseguir vir aqui. E aí a gente planeja colocar ela em breve aí de volta. E tem uma antena ali, que aquela antena que tá branquinha, que tá do lado dela, ela manda o sinal da câmera lá pra baixo, pro restaurante, pra ser captada. Que lá tem um controlador? Um... Lá a gente tem um roteador. Uhum. Que esse roteador manda pra internet pra eu conseguir ver da minha casa. Sim. Bom, então aqui em cima só tem essa, por enquanto, né? As duas, né? É, as duas. A pequenininha aqui, que a gente, né, mencionou aqui. Deixa eu ver se consigo ligar até mais perto. Porque essa câmera aqui, ela não possui zoom. Então, vamos aqui mais perto. Dá pra ver aqui, né? Essa é a do movimento, que o Rony mencionou. E essa aqui tá aqui no painel. Que manda o sinal lá pra baixo, no arnaldo. E aí, lá embaixo, a gente vai ver elas amanhã, né? Inclusive, até vai vir o técnico aí, né? Pra reinstalar, que deu problema lá, né? Ele vai instalar uma nova, que é uma câmera 360 graus, que pega o céu inteiro. E talvez ele traga a câmera grande pra fazer alguns testes. Sim. E cada vinda do técnico aí tá na garantia essas câmeras ainda ou não? Não, não. Cada vinda tem que pagar o técnico. Mas aí, resolve ou não? Resolve, resolve. O problema é que ele tá num ambiente aqui que acontece tudo, né? Então, pode ter raio, ter chuva. É um ambiente aberto. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Sim. Mas a gente tá num período começando a estabilizar. Começando a entender porque elas dão defeito. Então, a expectativa é que... Vai se amenizando, né? É, que esses problemas vão se extinguindo, hein? Sim, sim. Porra, mas legal, né? Mas pra quem quiser conhecer aqui... É até difícil, porque agora era uma subidora, né? Aham. Agora a descida aqui pra gente segurar na perna aqui... Vai ser um pouco mais complicado, né? Mas é isso. Amanhã a gente continua mostrando as câmeras lá da parte de baixo, né? Pra vocês conhecerem o projeto aqui da Serra... Quase caí. Aqui da Serra da Beleza. Projeto Vigília. É isso aí. Aqui é um cavalo aqui em cima aqui do Cruzeiro. Um bicho de boa, né? Ó, essa aqui... Tá pouca luz aí, mas... Eu e o Rony estamos aqui na descida da Cruzeiro. E Riba e o Rodrigo já desceram lá... Pra ir lá no... No? Platô. Lá no platô. Essa aqui, pessoal, é a visão... Tipo uma mini floresta aqui, né? A visão que a gente tem aqui da descida. Foi super subida, mas... Pra descer todo santo ajuda mais ou menos, né? É. A descida tem um escorregão, né? É, dá umas escorregadas aqui e mostra, né? Dá pra ver lá atrás. Não sei se dá pra ver muito. Mas é pra ter uma... Uma noção aqui do local. E se perdermos a luz mesmo, total, vira um breu. É isso aí. Podcast Brasil UFO. Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil UFO. Lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z. Aqui, ó. Quebra a música lá, porra. E aí? Quebra a música que eu ligo. Isso aí foi durante o tempo todo esse episódio. AlESSopp! Está a ver o águas ali, mas pode ser um águas sobre uma casa mesmo. Vamos lá, vamos lá. Não, está filmando. Está piscando as duas. Sim, tem uma vermelhinha. É uma vermelhinha, cara. Ela é branca e tem a vermelhinha embaixo. E aí ela fica saindo do fogo. É uma vermelhinha. É uma vermelhinha. Ela sai do fogo, cara. Que estranho isso. A câmera não fez nada lá. A câmera está pequenininha. A pequenininha dela, vermelhinha, ela fica aumentando e diminuindo. Olha lá, aumentou agora. Está forte pra caramba. Porra, que susto da polva, velho. Há duas agora, ó. Tem uma branquinha, ó. Olha aqui. Ela vai ficar tripla, ó. Olha ali. Agora está bem acesa a vermelhinha. Tem uma vermelhinha aqui, ó. Tem uma vermelhinha aqui do lado, ó. Está no talo aqui. Eu não vejo vermelho. Não, tem uma vermelhinha aqui, ó. Tem uma vermelhinha aqui, ó. Olha lá. Só que, sabe o que eu estou achando? Não é que ela está saindo do foco. Ela aumenta e fica expandindo. Tem uma vermelhinha, ó. Tem uma vermelhinha, ó. Olha lá. A vermelhinha, olha lá. Olha lá, olha lá. A vermelhinha, olha lá. Aqui, ó. A engança de vermelha, ó. ... de morbe. De mendelin. A gente tá olhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Então fala aí pessoal. Estamos aqui hoje no platô aqui do Beleza da Serra, né? Acabamos de vir lá do Mirante, uma curta de super subida. Inclusive a gente nem está com as agasalhas ideais. Isso é ideal para custar muito vento, né? E queria que os meninos falassem um pouco aí Desses períodos diferentes, né? O que você acha dessas mudanças? É bem estranho, porque a primeira que a gente viu tinha uma luz acoplada, né? Mais vermelhinha, mais amarelinha do lado, né? E... Meio buscante, né? Você jogava o laser nela... E a gente tava em dúvida do que era, mas aí quando eu joguei o laser, ela mudou, né? Sim. Ela apagava e voltava com um vermelho, um amarelo mais forte, de outra cor. Sim. Então, o que é compatível com o que a gente tem visto aqui, de outros avistamentos. Sim. E você, Riba? Aqui no plano... Hoje tá muito frio aqui, tá muito gelado. O vento, né? É, o vento, tá uma manifestação de luz aqui bem intensa, né? A gente tá vendo algumas coisas aqui. Mas eu queria mais que o nosso querido Rodrigo, lá de Solocaba, ele acompanhe o nosso canal. É a primeira vez que ele vem nos acompanhar aqui. Ele é pé quente. Ele viu ontem ao nosso lado e viu um monte de uma luz muito forte, né? Ontem, mano. Fala aí, Rodrigo. O que você tá achando? Primeira vez aqui no Beleza da Serra. Só estando aqui pra saber a sensação... Sem palavras, cara. Tem que viver. Tem que estar presente. Pra sentir isso na pele. Pra ver como que é. Vale a pena. Passa frio, mas... Vale muito a pena. Porque é... É indescritível. Eu não sei nem como dizer, cara. E dá vontade de ver mais. E vim mais também. E ele é pé quente. Já chegou vendo luz ontem. Hoje as luzes estão se manifestando. E a gente não quer demorar muito aqui não. Porque a gente quer continuar gravando as coisas. É, a luz na cara aqui tá embaçada, tá? Estamos na escuridão aqui. E vamos seguir aqui, tá? Abraço. Valez pra todo mundo. Tchau, tchau. Adelão. Aumenta, aumenta, aumenta. Caraca. Pode andar. Fala rapaz, olha que doideira. Caraca. Aumentou? Tá vendo? Aham. Ah, continuou filmando Daniel. Eu tô filmando. Sumiu agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí... Oh cara, grandi ué. E aí... abi? Oh! Caraca! Heheheheh. Papaganda. Caraca. Caraca Aí Arthur, Zé, é pra você Arthur Caraca, tá demorando pra caramba já Tá ainda? Tá ainda, tá ainda Deixa eu pôr o braço aqui Vou pôr o braço Caraca, essa ficou boa Caramba, cara, olha só Olha lá, ação me volta Olha lá, pagou Caraca, gente Olha só, Arthur Hoje tá coisa de doido, Arthur Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Olha só, Arthur Rapaz, olha só, rapaz Tem dois, quatro Torçou conseguiu só ver três aqui, ó Olha só, Arthur Olha só, cara Caraca Tem quatro, tem três, tem uma que vem dois Olha lá, sumiu agora, tá sumindo Um sumiu, um sumiu Não, tá sumindo tudo Só tem dois Ó, cara, olha lá Caraca, sumiu, só tem um agora à toa Caraca Só tem um lá Só tem um Acho que ele tá se mexendo Ah, aí eu tenho alguma coisa Se não tivesse outras vezes, fica até quieto Olha, Arthur, tá vendo? Acabou, acabou E aí 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, Rony aqui, tudo bem? Estou aqui no Distrito de Conservatória, município de Valença, aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui na região chamada Serra da Beleza, onde é uma região que eu venho aqui desde 2018. Faço aqui vigílias aqui nessa área de pesquisa de campo. Então, pelo menos uma vez a ano eu venho pra cá, geralmente no período do inverno. Então, em 2018 eu tenho um afetamento aqui, e em 2018 eu tinha mais ou menos 2 metros de diâmetro, numa esfera branca. E que ficou assim, aqui, onde tem uma cruz, uma cruz de 10 metros, conhecida como cruzeiro. Fica numa propriedade privada, aqui no restaurante Beleza da Serra, aqui do Arnaldo, aqui no Rio de Janeiro. Que eu recomendo a todos visitarem, a região que é belíssima aqui. Então, aqui é uma região que tem um hotspot, ou seja, uma região que tem uma frequência bastante grande de avistamentos. Então, por isso que a gente vem pra cá, eu e outros pesquisadores vêm pra cá pra fazer algumas vigílias. Então, e desde 2018 eu não tinha tido uma observação de um fenômeno igual a esse, né? Em 2019, 2020 eu também vim pra cá e não tive nenhum avistamento como esse, outros avistamentos mais não contundentes como esse. E essa semana eu cheguei na quinta-feira aqui, hoje, nessa quinta-feira, eu comecei uma vigília aqui por volta das 18 horas. Não tava tendo nenhum avistamento e eu resolvi dar umas fotos, né? Então, apontei o tripé pro cruzeiro pra fazer algumas fotos de auto-exposição, que é uma foto que você consegue ver bem as estrelas. Fica um céu bastante bonito. Então, eu tô com a câmera sem profissional, que é essa que eu tô gravando esse vídeo. E quando eu apontei pro cruzeiro e tirei algumas fotos, na terceira ou quarta foto, quando eu cliquei no botão, quando eu olhei, o cruzeiro, que é essa cruz no alto do morro, que tem por volta de 10 metros de altura, ela não tava mais lá, que tava no lugar uma luz, uma esfera luminosa, que tem também esse diâmetro aí, por volta de 5 a 10 metros, que tava tapando ali o cruzeiro, ou parte dele. E era uma esfera laranja, com cor de ferro fundido, e essa esfera estava ali na frente do cruzeiro. Então, eu tomei um susto bastante, não tava esperando, né? Tava tirando apenas algumas fotos, não tava esperando ver nada naquele momento. Então, eu tomei um baque quando vi, e essa luz tava na frente, bem na frente da cruz, né? Então, essa luz ficou ali embaixo dela, e a primeira reação que eu tive foi pegar o binóculo. Então, eu to com esse binóculo aqui, é um binóculo Nikon, que aproxima 30 vezes, 10 a 30 vezes, desculpa, 10 a 22 vezes, e ele é acoplado no celular. Meu celular tá aqui, tem um acessório aqui que acopla o celular, pra poder filmar, ligar o binóculo. Só que, quando eu peguei, escorreguei, o binóculo caiu junto com o ajuste, então perdi, desmontou tudo, né? Esse aparato aqui, que demora um pouquinho, uns 2, 3 meses pra montar. Então, ele desmontou, e minha segunda reação foi justamente tirar algumas fotos, né? Então, as fotos que vocês vão ver aí, são fotos desse objeto justamente na frente, aparecendo na frente da cruz. Então, tem algumas fotos antes, né? Apenas com a cruz, e outras fotos na mesma posição, com o objeto na base, e depois aparecendo quase ao centro da cruz aí, esse objeto com essa cor laranja, pra dourada, âmbar, né? Essa cor meio de ferro fundido. A segunda reação foi eu pegar o binóculo do chão, né? E eu olhar nele, né? Assim, conseguir filmar o ódio que eu tinha desmontado, mas, tipo, olhando através do binóculo. E o que eu pude ver foi uma silhueta, uma sombra, como se fosse algo, né? Que estivesse junto com a luz, não era só uma luz, tinha uma sombra ali. Inclusive, essa sombra, em diversos momentos, tapava ali a parte do cruzeiro, então ele sumia, parte da cruz. Então, eu me assustei bastante, porque nós esperávamos ver uma silhueta, apenas uma luz. Não parecia uma silhueta de animal, humano, tinha uma forma, mas eu não sei definir ainda que forma que era essa silhueta que estava junto com a luz. Então, eu tentei chamar o Arnaldo, era só eu e Arnaldo aqui, né? Não tinha ninguém lá em cima, porque era uma propriedade privada. Então, eu tentei chamar o Arnaldo, gritei ele aqui, mas ele não estava aqui embaixo, eu estou numa rede um pouco mais alta. Na base de uma elevação de humor, que é um ponto de vigília aqui, e não consegui falar com ele. Então, minha terceira reação foi deixar a câmera, essa câmera que você está filmando aqui, que é uma câmera semiprofissional filmando lá. E eu corri, então, para tentar chamar o Arnaldo para ele ver também o que estava acontecendo, né? E aí vocês vão ver também o vídeo que eu faço dessa câmera, esse vídeo filmando. O que vocês vão ver já é um pouco depois, né? O objeto está um pouco menor já na base. Então, esse objeto, pelo que eu vi antes, ele ficava na base da cruz, ele ia para trás da cruz, ele ficava dançando em volta da cruz. E essa silhueta escura que acompanhava o objeto, ela às vezes estampava a cruz. Então, o que vocês vão ver no vídeo é justamente essa cruz sumindo parte dela, que é essa sombra que fazia em volta da cruz. Então, era uma coisa bastante grande, porque a cruz tem 10 metros, é uma cruz bem, 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 bem grande mesmo. Então, parecia um objeto bastante grande. E essa luz, ela aparece, aumentava, diminuía. E é isso que vocês vão ver no vídeo aí. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. E é isso que vocês vão ver no vídeo. A Escrita com Z 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 A tela de Z A Escrita com Z Muitas vezes A Escrita com Z 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 E aí A Escrita com Z 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 E aí ele vê Você não consegue enxergar A Escrita com Z E aí Então é basicamente assim A Escrita com Z 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 E aí E aí E aí a luz pulsa E aí A Escrita com Z E esses fenômenos Então aqui E aí Nessa região E aí No momento em que esse fenômenos E eu vejo Eu deveria estar ali E quais são os próximos E aí E a Escrita com Z E aí E aí Ter uma câmera A gente não E aí 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 E aí